A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Pessoal, dando sequência aos trabalhos, a gente vai precisar suspender temporariamente a reunião, é rapidinho, é só para a gente poder terminar aqui a montagem da estrutura da TV Assembleia, que está gravando a nossa audiência, e também para a gente finalizar algumas questões à lista de convidados. Coisa de suspensão, então, por 10 minutos, para que a gente possa organizar tudo isso, logo na sequência a gente retoma os trabalhos. A usina hidrelétrica de Furnas tem se mantido nos últimos anos, e a viabilidade de se fixar uma cota mínima a ser respeitada pela hidrelétrica, conforme requerimento de autoria dos deputados, professor Cleiton e Dalmo Ribeiro Silva. Sendo ambos lideranças legítimas e fortes na defesa da preservação do Lago de Furnas, e precisando eu me ausentar no momento, eu transfiro nesse momento a presidência ao deputado professor Cleiton, que também é membro da Comissão de Minas e Energia, quem agora passa a presidir os trabalhos. Boa tarde. Boa tarde, deputado federal Adair Cunha, deputado Dalmo Ribeiro, que, juntamente comigo, foi propositor dessa audiência pública, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Duarte Beixi, a todos que estão presentes aqui nesse espaço, prefeitos, vereadores, a todos aqueles que, economicamente, dependem da manutenção do nível do nosso querido Lago. Eu gostaria de convidar aqui, para compor essa mesa, lembrando que essa audiência tem três momentos, até para diminuir as ansiedades, porque eu sei que muitos são aqueles que vêm com o intuito de falar, de contribuir com a sua experiência, de contribuir com a sua realidade, dentro daquilo que nós estamos, no sul de Minas, vivenciando com a baixa do nível do Lago de Furnas nos últimos anos. Então, primeiro, nós abrimos espaço para as falas aqui da mesa, e depois nós fazemos as inscrições para que os senhores e as senhoras possam também participar dessa importante audiência pública. Já está, então, aqui conosco o deputado Oder Cunha, queria também fazer uma saudação especial, chegou aqui, nosso deputado Cássio Soares, também do sul de Minas, líder de bloco aqui nessa casa, e uma importante liderança que vem somar conosco nessa tarde na luta pela preservação do nosso lago. Queria convidar, então, aqui, Marcelo Ladeira, que é diretor de energia, representando, nessa ocasião, Manuel Vitor de Mendonça Filho, que é secretário da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Seja muito bem-vindo, Marcelo Ladeira. Queria convidar também para compor a mesa Marcelo Roberto Rocha de Carvalho, gerente de Programação Energética e Hidrometeorologia, representando o senhor Luiz Carlos Soch, diretor-presidente da Furnas Centrais Elétricas. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Convidar também aqui, com muita satisfação, a presença do Paulo Rafael Ambrósio, que é segundo tenente da Capitania Fluvial de Minas Gerais, representando o capitão de Mar e Guerra, Nicasso Sátiro de Araújo, capitão dos portos da Capitania Fluvial de Minas Gerais. Convido para compor a mesa o senhor Hideraldo Henrique Silva, prefeito de Boa Esperança, e o presidente da Lago. Convido também para compor a mesa, representando todos os prefeitos que fazem parte da Lago, de Jaume Francisco Carvalho, que é prefeito de Cristais, e alguém que entende muito da matéria que será discutida aqui. e também para representar os vereadores, queria convidar para compor a mesa o senhor Leonardo Siasse, que é vereador da cidade de Varginha. Por favor, Leonardo Siasse. Obrigado pela presença. Nós passaremos, neste momento, para as considerações iniciais, primeiro, de cada deputado que se faz aqui presente, depois nós vamos passar a palavra para aqueles que são convidados até para nos situar nessa luta, nessa empreitada que nós estamos apenas iniciando. Só para constar aqui, nós recebemos, deputado Dalm, tenho certeza que o senhor também, deputado Duarte Bechir, deputado Cássio Soares, deputado Antônio Carlos Arantes, uma série de comunicados, de áudios, de mensagens, que o Lago de Furnas começou a subir de uma hora para outra no último mês. Tamanha a repercussão da convocação dessa audiência, de toda a mobilização que foi feita pela Lago. Então, eu até dizia que nós já temos uma solução para salvar o Lago de Furnas. Se for necessário, a gente faz aqui na Assembleia audiência pública toda semana, porque a convocação da audiência pública já surtiu esse resultado, esse efeito. Então, nós já queremos, eu falo em nome aqui, dos caros deputados que se encontram nesse espaço e que representam o Sul de Minas, montar juntamente com vocês uma frente fiscalizadora, uma frente parlamentar, para que nós acompanhemos o nível do Lago de Furnas e que nunca mais nós sejamos golpeados, como nós estamos sendo enquanto mineiros, lesados, porque depois eu vou apresentar uma série de provas aqui de que o nível do Lago de Furnas não precisava estar na situação da qual ele se encontrava agora há pouco, mas nós temos aqui provas cabais daquilo que eu acabei de dizer, que fomos constantemente nos últimos anos lesados com o desvio do Lago de Furnas para a hidrovia Paraná-Tietê. Nada contra São Paulo, nada contra o Paraná, mas nós estamos aqui para defender os interesses de Minas Gerais e não podemos permitir que isso aconteça mais. Eu passo a palavra para o deputado Dalmo Ribeiro para as suas considerações iniciais. Muito obrigado a todos pela presença honrosa, prefeitos, prefeitas, vereadores, empresários, todos os nossos amigos do sul de Minas, que aqui se encontram participando desta importante audiência pública a qual quero reputar de suma importância. Quero saudá-los, colocar a nossa casa à disposição de todos, muitos já estiveram aqui, mas hoje os senhores tenho certeza que trata-se de um assunto de muita importância em defesa de Minas, do povo mineiro e do Brasil. Caríssimo professor Creighton, é um prazer imenso estar ao lado de V. Exª, nessa empreitada, como coautor do requerimento, V. Exª, como recebendo, como recebi tantas e tantas manifestações para discutirmos este assunto. Infelizmente, no requerimento conjunto, quero também agradecer o nosso presidente desta comissão de ter aprovado, coincidentemente, no início da semana da M&M, onde temos o grande número de prefeitos inaugurando uma semana de muita esperança para a nossa região. Então, quero agradecer muito, nós estamos aqui para ouvir todos, buscando soluções através dessa mesa tão discol, tão representativa de convidados que aqui se encontram para trazer sugestões, para trazer seus posicionamentos desta matéria há muito tempo que vem sendo ser realmente debatida. Quero saudar também o deputado Odair Cunha, sempre esteve muito atento também às nossas ações do Sul de Minas. Quero saudar também o deputado Cássio Soares, que está aqui, representante também da nossa região, o deputado Duarte Bechir, que sempre também preocupado com tudo, o deputado Antônio Carlos Arantes e também tantos outros deputados que sempre quando se fala em furnas, todos ficam preocupados e buscando soluções. Quero saudar todos os prefeitos na presença do nosso prefeito da Lago, agradecendo muito a sua disponibilidade, prefeito, de convocar, de trazer, inclusive, essa mobilização fantástica que fez quando nós chegamos a fazer o primeiro contato. Vossa Excelência, imediatamente, Deirado, colocou toda a Lago, inclusive, para fazer essa mobilização, professor Creito, também comigo, com outros também deputados, manifestando a importância. E hoje, com certeza, estamos logando o êxito de ver aqui todos que aqui se encontram. Em rápidas palavras, eu quero dizer que o trabalho da Lago, os senhores que fazem, as senhoras que fazem o trabalho da Lago, representantes da Lago, há muito tempo vocês vêm trabalhando. Vejo aqui o meu vereador Paulão, lá de Carmo do Rio Caro, com o prefeito, sempre reuniões constantes em defesa do Lago de Furnas. Isto é muito importante. Todos estão procurando uma saída. Já tiveram participação em Brasília, com o Ministério de Minas e Energia, na ANA, na Anatel, em Furnas, Capitania de Portos. Então, eu acho que é importante nós iniciarmos uma construção de propostas. Temos aqui, em 2011, que foi, inclusive, a maior cota máxima de água que tivemos, 99,5. De 2011 para cá, nunca mais tivemos esse grande potencial que pudemos assinalar. Também, em 2011, a geração média de energia foi de 668 megawatts por mês. Já em 2018, o deputado Duarte Bechir, de 269, tivemos uma queda de 59,7. Eu estou fazendo questão de estabelecer essa preocupação com dados para que a gente tenha, vamos debater, não é só pelo turismo, não só pelo desenvolvimento. Nós temos que ter mais profundidade nessa matéria. Para isso, os convidados estão aqui, e nós vamos percorrer também outras pessoas que possam nos dar informações o que a Assembleia poderá fazer. Hoje, a Assembleia está praticamente dentro dessa instituição. Tantos convidados que estão aqui para trazer sugestões importantes. Temos também risco de estiagem. A possibilidade de estiagem, com certeza, traz os prejuízos. O desabastecimento dos municípios da região já vem ocorrendo, nós sabemos a preocupação, prefeitos já comentando, há lagos se movimentando em Brasília, aqui, perda de arrecadação com o turismo. Nós sabemos que o turismo hoje é o vetor principal da região do Lago de Furnas. Quem não quer conhecer o Lago de Furnas, certa vez, fez uma pesquisa das pessoas que estavam visitando a Copa do Mundo em Minas Gerais, foi feita. Um dos itens que foi perguntado o que você gostaria de conhecer lá em Minas Gerais quando for assistir a Copa do Mundo. A resposta foi aonde? Lago de Furnas. Então, isso aí, internacionalmente, nós temos essa representatividade muito forte, dificuldade no transporte de cargas e passageiros por meio de balsas, com a população de Guapé, São José da Barra, que nós sabemos que é muito séria para isso. O que diz a Ana de tantos questionamentos que fizemos? A Agência Nacional de Águas informa que a gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplos de águas, sendo que o uso prioritário do consumo humano é em situação de escassez. No caso específico de Furnas, a Ana não estabeleceu regiões específicas de operação, uma vez que as autorizações relativas ao funcionamento do reservatório são interiores à existência da agência. e tantas outras ações mais que a gente tem que ficar muito atento. São 34 municípios envolvidos todo nesse nosso trabalho. Mas eu quero, sim, como bem lembrou o professor Creito, não ficar somente nesta audiência. Estou propondo, neste momento, com a senatura de V. Exª, e participação também de todos os deputados para que seja instalada a frente parlamentar o presidente Itamar Franco em defesa da preservação e o desenvolvimento do lago do Furnas definitivamente. Queremos, sim, a frente parlamentar constantemente. Nós não queremos, nossos deputados estão aqui que cenarão conosco, nós não queremos somente ficar em audiências públicas, teremos a frente parlamentar para estar intimamente envolvida com todos os problemas de lago e de Furnas. Já chegou a hora de nós aguardarmos o que vai ocorrer. Então, nós aqui, os deputados constituídos, nós estaremos aqui sempre debatendo em Brasília, nas regiões e, particularmente, com toda a nossa região esses assuntos importantes. Temos mais assuntos para tratar, mas a oportunidade é de ouvir todos vocês. Eu quero convidar os deputados aqui para assinar também, comigo, com o professor Coito, esta instalação da frente parlamentar do presidente Itamar Franco, porque, em 1990, nós sabemos, sem problema nenhum, com toda clareza, o idealismo de Itamar Franco, a luta de Itamar Franco na preservação de Furnas, do lago de Furnas, para que pudéssemos, com certeza, dar, acima de tudo, o respeito que merece. Por essa razão, nada mais importante de homenagear aquele que sempre pensou com altivez, com respeito, com a preservação, Furnas, que é de Minas, que é do Brasil, que é do mundo. Vamos juntos, vamos estar juntos com todos vocês. Muito obrigado. muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Eu queria mencionar aqui, no auditório, a presença do doutor Paulo Coelho, jornalista de Formiga. Se estiver aqui presente, pode ficar de pé, doutor Paulo. Por favor, fique de pé. queria pedir uma salva de palmas. Para quem não conhece, está aqui alguém que faz um trabalho de um jornalismo investigativo há muitos anos. Por que eu me lembrei dele nesse momento, deputado Dalmo? Porque hoje pela manhã estive com o doutor Paulo Coelho no gabinete e ele lembrava exatamente dessa luta de Itamar Franco. Então, com muita honra, com muito orgulho, juntamente com o senhor, eu falo que aqui eu sou chamado de professor, mas eu sou aluno dos mestres que estão aqui do meu lado, porque já são de longos mandatos e bebo o tempo todo dessa experiência. Mais uma vez, o senhor tem a felicidade de lembrar de Itamar Franco, a quem nós chamaremos dessa frente parlamentar em defesa do nosso querido Lago de Furnas. Um outro batalhador pelo lago que se encontra aqui, e para quem eu passo a palavra agora, o deputado Duarte Bechir, que um dia no gabinete dele me mostrava uma histórica foto quando seus cabelos ainda não eram brancos, mas que se reunia na época com a presidência da república, juntamente com o grupo de prefeitos, já naquele momento, encabeçando a luta pela preservação dessa cota, isso já se faz em 12, 13 anos atrás, e o senhor aqui nessa tarde continuando com essa luta nova. Ah, sim. Então, primeiramente, vamos passar para o nosso vice-presidente e presidente aqui nessa tarde, representando o nosso deputado Agostinho Patrus, o deputado Antônio Carlos Arantes. Ah, sim. Muito obrigado, professor Clayton. A chegada do professor Clayton aqui, gente, chegou uma voz muito forte na defesa do Lago de Furnas, na defesa do povo mineiro, e na defesa também da política com ética, com respeito, com transparência. Então, professor, a gente está muito feliz com a tua parceria aqui na Assembleia, um homem, inclusive, muito cristão, que os princípios cristãos têm norteado aqui o seu trabalho. Professor Clayton, realmente, é uma grande alegria ter você conosco. Deputado Duarte, vocês já conhecem há bastante tempo, Duarte já é uma marca registrada, não é, deputado? Também grande, batalhador. Eu e Duarte, eu lembro de Duarte, está aqui o Claudinho, que foi prefeito de Cabo Verne, Claudinho, presidente lá também da região, das entidades ligadas. Está aqui o Netinho, que na época era vice-prefeito, mas a verdade é de Paraguaçu. A verdade é que essa luta na defesa do Lago de Furnas é longa, e tem avançado, um passo de cada vez. Mas precisa avançar mais rápido, e esperamos aí com essa batalha que está sendo travada, iniciada aqui hoje novamente, nesse mandato, nós vamos poder fazer muita coisa juntos. Deputado Dalmo, deputado Dalmo, todo mundo conhece também, outra marca de trabalho sério, e suas iniciativas sempre dão muitos resultados. Queria cumprimentar também o Paulo Rafael Ambrosi, subtenendo também, aí ligado, capitão do mar Guerra Nicasso Satiro de Araújo, também não sei se está presente, o Marcel Ladeira. O Estado é muito importante, Sá Marcel, nessa luta na defesa do Lago de Furnas, o Estado tem papel fundamental, e o Estado, gente, eu tenho falado que é um governo sério, trabalhador, governo Zema, e que está com uma equipe de pessoas muito preparadas, pessoas sérias, às vezes até inexperientes, mas que a experiência, quando essa pessoa tem boa intenção e trabalha, logo, logo as coisas avançam, e está avançando já. Então, Marcel, torçamos muito para que esse governo dê certo e que ele seja também uma marca no Lago de Furnas, como foi o Itamar naquela hora de mostrar e o seu protagonismo de falar aqui, não, vai devagar, porque o Lago é nosso, o Lago é dos mineiros, e tem que ter cuidado com se falar de Lago de Furnas. Queria cumprimentar também o Ideraldo, representando os prefeitos, a cidade da Boa Esperança é a única cidade que a água não baixa, previgiado, mas é uma maravilha aquilo lá. Queria cumprimentar também o Adair Cunha, deputado federal, o Djalma, representando os prefeitos aqui também, e o Leonardo, na pessoa do Leonardo, cumprimentar todos os vereadores. O Leonardo Siasco, grande amigo também de longa data, o Paulo, o Paulo nessa batalha, não é, Paulo? O Paulo do Carmo do Rio Claro, todos os vereadores que têm feito do seu trabalho, na Câmara também, a voz na defesa do Lago de Furnas. Enfim, todos que estão aqui presentes, se eu deixei alguém, se me desculpe, mas, quando eu disse do Eduardo da nossa vida, da defesa, eu me lembro que eu era prefeito de Jacuí, mas ficava mais como, ficava mais em Brasília, lá do ministro, do deputado Carlos Mérgia, e ali é que surgiram também grandes projetos, discussões aí do Lago de Furnas, questão do turismo, criação dos circuitos, projetos na área de tratamento de esgoto, inclusive, aí, pois, nós já estávamos, ele já não era, eu já estava só como deputado, e eu estava na assessoria dele, inclusive, a Copasa, na época, em Campo Belo, lançou-se um projeto para tratar todo o Lago de Forno, aqui para nós, parece que era a coisa mais linda, não é, o Ilza? Você que é uma votadora também pela defesa do Lago, agora, daqui uns dois, três anos, não vai ter nada de esgoto caindo no Lago, continua caindo, uma vergonha, continua caindo. Então, avançou-se, mas muito pouco, e muito em função, muitas vezes, nem sempre por falta de recursos, que teve cidade, por exemplo, em São José da Barra, viu, prefeito? na época do João Passos, até hoje, acho que nem saiu aquele projeto da Funasa. Dinheiro à disposição, à disposição, mas a parte burocrática fez com que o dinheiro não chegasse na prefeitura, e não foi falta de ação da prefeitura, não. Então, são muitas vezes o meio ambiente, muitas vezes os técnicos de governo, que invertem o seu papel, ao invés de ser um agente facilitador, foram agentes dificultadores, e judiando no nosso vago de Furnas. Eu digo o seguinte, o Marcelo, acho que eu não cumprimentei o Marcelo de Furnas, representando aqui, o Marcelo, você tem papel fundamental nessas decisões. Eu falo o seguinte, porque eu passo de ir duas vezes por semana, ontem mesmo ainda passei, muito difícil, a semana que eu não passo duas vezes. As margens do vago, ali na região de Capitólio, não é, Zé Eduardo? Cheio de gente, cheio de turistas, começou lá em Paraíso, filho de vários ônibus, uma tarde do outro já indo embora, que eu saí de vaga já às cinco horas da tarde. onde a gente sabia que aqueles ônibus estavam vindo do circuito ou do Capitólio, ou do São Roque, da nossa região, do vago de Furnas, ou de Delfinópolis, ou de São João Batista do Glória. Então, aquilo ali tem uma importância fundamental. E a gente não vê no próprio Furnas, sempre criando muita dificuldade, para que as ações fossem avançadas rápidas. E eu digo o seguinte, sabe, gente, eu tenho saudade daquele tempo que nós passávamos ali no vago, em 2002, se não me engano, a água bateu no topo. Foi mais lindo, não é, Eduardo? Se hoje nós conseguíssemos esse resultado novamente, esse ano choveu bastante, água, não sou nenhum hidrógono, não entendo nada disso, mas sei que a quantidade de chuva que choveu esse ano era possível, se nós termos muito mais água e está em uma condição melhor. Melhorou, mas poderíamos estar muito melhores. mas o dia que nós estivermos com a nossa râmina no ponto ideal, pode ter certeza que o que vai vir de turismo, a promoção do turismo, alto se paga o que deixar de gerar energia, não tenha dúvida. E a função do governo também busca outras alternativas para a questão de energia. A agricultura, é triste você ver um produtor ficar até que mudar o motor de irrigação, é um absurdo isso. A agricultura, que é o pior que desenvolveu Minas Gerais, que manteve o país, não só Minas Gerais, é um país de pé, o dia que tiver projetos, projetos sustentáveis, com equilíbrio, coisa certa, e tem muito, o produtor sabe fazer isso, basta o poder público fazer a sua parte, só o que nós podemos desenvolver do agronegócio, através da agricultura irrigada, nós podemos auto-se pagar tranquilamente o que deixar de gerar energia. Esse é o nosso sentimento. A piscicultura, que o mundo inteiro prioriza como uma fonte de proteína, como fonte de desenvolvimento, de renda, de economia, de gerar emprego, Minas Gerais, os caras pensaram em ser piscicultor, o pessoal da área pública já venia como um bandido que vai agredir. É coisa maluca, é só ver os números de Minas Gerais, principalmente Minas Gerais. É a coisa mais difícil você ser um produtor na área do pescado, porque tudo se dificulta, e nós podemos ali ter grandes avanços, inclusive com iniciativas bobas e burras, que deram resultado nenhum, que foi criar aqueles pontos só para concentrar todo mundo nos piscicultores, produtores de peixe, tudo em determinadas regiões. Não virou nada, não aconteceu nada, e só levou, foi multa para os coitados que já tinham estravado em outros pontos, muitas vezes até obrigando eles a acabar com o seu projeto. E qual o resultado que deu? Quer dizer, vem de cima para baixo, achando que sabe tudo, ou com algum interesse econômico por trás e prejudicando aquilo que é mais democrático, que envolve um monte de gente, ao invés de concentrar como aconteceu. Então, iniciativas como essa, deputado Dalmo, deputado Cleito, deputado Duarte Bechir, é muito importante para que nós possamos falar, falar para o poder público o que nós, da região do Lago de Furnas, queremos para a região, o que podemos fazer juntos, de forma coletiva, com base técnica, com resultados. E vai por aí em diante. Temos muito o que fazer. Mas o prefeito Ailton Sapinho, e aí o Daíl Cunha deve muito à nossa estrada Pimenta Aguapé. Há muitos anos atrás, não muitos anos, não, porque eu já era, eu sou deputado há 12 anos, já vai para 13 anos. Nós fizemos aqui um debate, cadê o Fausto Dalago? Não é Fausto. E mobilizamos a comunidade, mobilizamos, veio toda a região aqui e discutimos qual que era as prioridades do Lago. A prioridade era tratamento, era o tratamento de escoto, era também um projeto de turismo, de sinalização. Tudo isso avançou pouco, mas avançou. E a outra era, eram quatro prioridades, e a uma principal, que era a rodovia Pimenta Aguapé. A rodovia Pimenta Aguapé não liga Pimenta Aguapé, liga regiões ao sul de Minas, a região do Campo Gerais, a região de Boa Esperança, liga a região de Arcos, indo para a região Montes Claro, Pontes Paixos, vai para o Indiente, Curveiro, é uma importante rodovia. Conseguimos aprovação na época, e foi grande parte executada na época do governador Anastasia. Infelizmente, o governo Pimentel não só parou, como deixou acabar um monte de coisa que já estava pronta, inclusive, Pontes, está lá hoje se perdendo o ferro, tudo enferrujando, e sem problema, escoamento de água e perdendo grande parte. Então, gente, precisamos agir rápido. Sei que o governo Zema hoje tem muita dificuldade, que não tem dinheiro nem para comprar medicamento, fruto do passivo do governo passado. Mas nós não podemos perder de vista que programas que poderão vir no futuro, tendo aí uma estabilização da economia do país e do Estado, se Deus quiser, possamos buscar o término desta rodovia, que é fundamental para o desenvolvimento da região dos lagos de Furnas, não só no turismo, mas também na área do transporte de grãos, transporte de calcário, transporte de fertilizante, e transporte do cidadão na área de saúde, educação, enfim, é uma estrada fundamental. E terminando minhas palavras, cumprimentávamos todos que têm escutado essa voz do lago de Furnas, para que possamos juntos fazer o melhor e fazer o bonito, e amanhã termos a alegria de falar. Nós fizemos a nossa parte, isso aqui virou um paraíso. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Passo a palavra agora para as suas considerações para o deputado Duarte Bechir. Muito bem. Primeiramente, uma boa tarde a todos e a todas. Fiquei sabendo que os companheiros, os amigos, de muito tempo que a gente até não via do nosso Sul, Sudoeste, estariam aqui, vim aqui trazer o meu abraço mais uma vez, e os meus cumprimentos por essa iniciativa que eu quero aqui saudar os deputados professor Cleito e Dalmo Ribeiro, que foram eles os idealizadores desse nosso encontro de hoje. Saudar o nosso vice-presidente da Casa, deputado Antônio Carlos Arantes, nosso líder do Bloco, deputado Cássio Soares, o ex-secretário de Estado, deputado federal da Icunha, como os demais convidados em nome do prefeito Ideraldo, que é presidente da LAC e representa todos os demais prefeitos aqui, se sentem cumprimentados através do Ideraldo, o Léo, vereador em Varginha, a minha satisfação de cumprimentar a todos, já que, ao iniciar a minha vida pública, foi na cadeira do Legislativo em Campo Belo que lá também iniciei essa caminhada e que me foi muito importante ter sido vereador para depois, sim, prefeito e estar aqui no terceiro mandato de deputado estadual. Quero saudar os representantes de Furnas, aqui a imprensa que está presente e todos os demais convidados e convidadas. Bom, a história de Furnas, ela tem muito a ver com a minha cidade. De natureza, eu sou nascido em Cristais, uma cidade pequenininha que muita gente conhece, muito falada porque tem muito emprego no ramo de confecção, é uma cidade das mais produtoras agrícolas, um povo trabalhador que tem a sua população rural, uma grande concentração, diferentemente da nossa Campo Belo, está aqui o prefeito Ideraldo, o Silvício Adalberto, que vê que a nossa riqueza na agricultura não corresponde à realidade de cristais. E por que eu faço essa comparação? Porque quando o Furnas, o presidente Juscelino Kubitschek, ele idealizou o lago e precisava do lago, mais de 35 mil pessoas seriam desalojadas, não seriam desafetadas, desafetadas muito mais, mais de 35 mil pessoas nos inícios do ano 60. Essas pessoas, muitas delas até suicidaram, chegaram a suicidar, cristais, era aquela bacia bonita, se plantava de tudo, terras férteis, e as águas de Furnas inundaram primeiro e unicamente as terras baixas, que eram dos produtores rurais. O pessoal recebia aquele dinheiro, falava, fazer o que com esse dinheiro? Acabou a minha vida. E, dali, começou a ter que conviver, pensar, o que nós vamos fazer depois daqui? Aí começou as ideias. O campo foi sendo tratado, adubado, e falou, aqui vai dar uma produção boa agora. Tem hoje defensivos que produzem a terra, que vão fazer a terra ficar forte. Aí vem o pessoal do turismo. Mas aqui, na Boa Esperança, está aqui o prefeito Hideraldo, aqui em Capitólio, vamos fazer um hotel, uma pousada, um clube, Aguanil, o prefeito está aí, vamos fazer um clube aqui em Aguanil. E todo mundo começou a adaptar a vida nova à realidade do Lago de Furnas. Agora o lago vai ser, enfim, o lago vai nos ajudar nas nossas riquezas, seja na piscicultura, na indústria do turismo. Pois bem, o governo, ao criar a lei, ele estabeleceu o quê? 10% do valor que Furnas paga fica para o governo federal. 45% para o Estado, não, 10% para a União, 25% para o Estado e 65% para os municípios, foi o que a lei agora criou, que nós somos em Brasília. Daí, aqui está aqui à minha esquerda, recém-chegada à Brasília, 2003, o presidente Lula foi no sul de Minas visitar a nossa região e coube a mim representar a Lago quando o presidente Lula esteve em Alfenas para nos ouvir. Dissemos a ele, olha, Lula, nós precisávamos que isso aqui fosse revisto, não pode ficar assim. E ele falou, eu ganhando, quero receber vocês de Brasília e assim foi cumprido. 2003, sob a liderança do prefeito de Ibapé, um dos homens que mais trabalhou pela nossa Lago, José Rogério, fomos à Brasília. A foto está no gabinete, grande, bonita, como lembrança, lá está o deputado Odair Cunha, um terno claro, simples como ele é, recém-chegado à Brasília e o relator do processo, eu me lembro, era o deputado Chico da Princesa e fomos a ele, com a ajuda do presidente Lula. Agora, virou lei. A lei, então, mudou. Os municípios passaram a receber, não mais, 45, passou para 65% dos royalties. Isso, Fausto, me dá aqui um número, representa 44% de aumento que os municípios passaram a receber. primeira vitória. Mas isso basta? Os senhores e as senhoras vieram aqui para discutir conosco a melhora do royalties? Não basta. Não basta. O nosso grande desafio, já era e continua permanecendo, é nós temos a cota mínima do lago. Tem que haver respeito com quem dá água. Tem que haver respeito com quem sofreu pela inundação. A turma de baixo de São Paulo do Paraná, nada tiveram de atingido. As águas passam do lado da turbina sem produzir energia para dar a irrigação para São Paulo e para o Paraná. Isso não pode acontecer. Se Minas é que criou, se Minas é que sofreu os nossos municípios, os impactos dessa criação, é justo que nós tenhamos parte desse dinheiro, desse recurso, desse reconhecimento e que seja respeitado os nossos direitos. Então, eu quero, aqui, deputado Cleito, deputado Dalmo, já assinei aí a frente, eu quero muito mais ouvir, mas queria dizer que nasci em Cristais em 57, acompanhei de perto todo esse sofrimento, esse sentimento. E hoje, em 2019, ter que estar aqui rediscutindo é um absurdo. Tem que olhar a Furnas, o nosso lago, o nosso município com outros olhos, os olhos da responsabilidade de quem é devido. Então, parabéns aos senhores e senhoras pela mobilização, parabéns ao deputado Cleito, ao deputado Dalmo pela criação da frente, deputado Adair Cunha, tenho certeza que muito poderá continuar no Jogedano, em Brasília, nessa peleja e precisa muito unir forças aqui. E eu tenho certeza que o dia que reconhecerem que nós merecemos a atenção necessária, viveremos outros anos no nosso lago de Furnas. Muito obrigado e parabéns a todos pela presença. Muito obrigado. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Quero lembrar que essa audiência é interativa, então, aqueles que estão nos acompanhando pelos canais de comunicação da Assembleia podem enviar as suas perguntas através das nossas redes sociais e elas serão devidamente respondidas por aqueles que compõem essa mesa. Queria saudar a presença aqui de alguns prefeitos de vereadores, prefeito de Campo Belo, Alisson de Assis Carvalho, está conosco o prefeito de Candeias, podia levantar a mão à medida que eu for. Isso, prefeito, muito obrigado pela presença. Campo Belo, Alisson de Assis, prefeito de Candeias, Rodrigo Moraes Amonier, está lá fora. Está lá fora? Obrigado, prefeito. Prefeito de Cabo Verde, Edson José Ferreira, prefeito de Três Pontas, Marcelo Chaves Garcia, prefeito de Coqueiral, Rossano, onde é o Rossano? Rossano de Oliveira, ali no meio. Prefeito de Cássia, Marcos Leandro Almeida, Arantes, prefeito de Carmo do Rio, Tião Nara, prefeito de São José da Barra, Paulo Sérgio Leandro de Oliveira, senhor prefeito de Pimenta, Hilton Costa Faria, prefeito de Água Azul, Dilermando Pinheiro, onde está o Dilermando? Água Nil. Aqui saiu Água Azul. Até na hora que eu li, falo onde fica a Água Azul, mas Água Nil. Água Azul, Água Azul eu não conheço aqui em Minas Gerais, Água Nil. Prefeito de Iguapé, Nelson Lara, está lá fora. Os vereadores, Pedro Rafael Nunes de Iguapé, Anderson Ribeiro, José Milton Campos, prefeito, aliás, vereadores de Delfinópolis, Mauro César de Assis, que é presidente da Câmara, Dores Pimenta, Sebastião Ferreira de Oliveira, Francégio Anselmo Pimenta. De Campo do Meio, nós temos aqui, o Ricardo Antônio da Silva, que é presidente da Câmara, Portinelli Fernandes, Vandil dos Ex, e Tiago Afonso Ferreira. Queremos também saudar a presença, do presidente da Câmara de Campos Gerais, vereador Liu, de Cássia, vereadora Luciana Evangelista, e o vereador Eurípides Fonseca Lurisoto. Vereador de Cabo Verde, Adriano Laje, de São José da Barra, dos vereadores José Antônio Bícego e Lázaro Antônio da Silva. De Capitólio, vereador Hélio Gonçalves Santos, que é também presidente da Câmara, e de Águanil, vereador José Márcio de Oliveira. Passo a palavra agora. Pela ordem, senhor presidente. Só lembrando aqui, a prefeita Nilva, de São João Batista do Glória, a prefeita Sueli, de Delfinópolis, prefeito José Eduardo de Capitólio, tem mais alguns vereadores também de cá, se é Ricardo Graia não foi citado, vereadora Dores, presidente da Câmara de Delfinópolis, Mauro, Francesco, enfim, vários outros, o Priminho, o Vereador, vários outros vereadores aí que não foram citados também. Nós vamos atualizar a nossa lista aqui. Então, com a palavra... Ah, sim. De Alfenas também, querido Alfenas, olha aí, a Cátia Goiatá, Wagner Tarcísio de Moraes, Fábio Florencio, que é presidente da Câmara, vereadores de Alterosa, Cleber, Olegário da Silva, Thaís de Castro, que é presidente do Circuito Turístico do Lago de Furnas. E aí, quem não foi mencionado o nome aqui, por favor, passem aqui para a nossa assessoria da casa, que a gente menciona a presença dos senhores. Deputado Carlos Soares, com a palavra. Também quero saudar a presença da querida prefeita Isa aqui de Neponseno, como esquecê-la. A única prefeita aqui. A assessoria da casa está pedindo, quem não passou, que nós lemos aqui os nomes que foram passados. Queria saudar o prefeito de Paraguaçu aqui também, presente. Senhor presidente, nobres deputados, colegas, deputado Dalmo, Duarte Bestia, Antônio Carlos Arantes, Odair Cunha, que veio de Brasília especialmente para essa audiência, todos os nossos convidados, especialmente aqueles que vieram de longe para debater esse assunto tão importante quanto é o nosso Lago de Furnas, a nossa represa de Furnas. Enfim, a todos aqueles que aqui estão, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras, todos aqueles que se interessam pela questão do nosso Lago de Furnas, seja pela condição de meio ambiente, seja pela condição turística e seja pela condição de justiça também. Porque eu quero aqui, presidente, deixar bem claro que o que há de ser reivindicado, o que está sendo reivindicado aqui hoje, não é nada além do que justiça. Porque, quando o governo federal tomou por iniciativa a construção da represa de Furnas, depois Mascarenha de Moraes, Peixoto, e todas as demais represas ao longo do nosso famoso Rio Grande, ela trouxe desenvolvimento, trouxe progresso, mas trouxe consigo também diversos problemas. Quando aconteceu essa construção toda, o Duarte Bixi já estava lá, lembrando exatamente, fato por fato. eu não me recordo muito pela questão do andar do tempo, mas nós sabemos que, além do progresso e tudo o que aconteceu, nós tivemos também alguns dessabores e alguns problemas que foram acarretando ao longo do tempo. Nós tivemos muitas terras inundadas, os problemas todos já conhecem, é desnecessário citarmos aqui. Mas, fato é, que a nossa região, o nosso estado de Minas Gerais, conhecido como a caixa d'água do Brasil, não pode ficar à mercê de uma falta de planejamento e de uma falta de políticas públicas quanto a questão do nível do Lago de Furnas. Hoje nós temos, meu caro deputado Odair Cunha, que você conhece muito bem, o município de Delfinópolis, e a prefeita está aqui, os vereadores de Delfinópolis, defendendo muito bem a população. Dias atrás, nós tivemos o período chuvoso. Então, Delfinópolis, ou você atravessa por balsa e fica em torno de três horas no horário de pico, aguardando a fila da balsa, ou então, você faz uma opção por andar 62 quilômetros de terra, ou seja, nem sempre é uma opção, porque nessas chuvas todas, a estrada ficou intransitável. E aí nós temos o município de Delfinópolis como o segundo maior produtor de banana do nosso estado de Minas Gerais, um dos maiores produtores de soja. E como evacuar essas mercadorias? Será que os produtores não estão tendo problema? Será que o restante da população que receberia essa produção não está tendo problemas? Ou seja, o município de Delfinópolis é um caso emblemático, porque fica ilhado. É o único município que não tem acesso por asfalto de um lado ou de outro. Ou você anda pela balsa, ou você chega por terra. São João Batista do Glória é outro exemplo, muito claro. Alterosa, Ariado, Carmo do Rio Claro, São José da Barra, enfim, Capitólio, não é, Zé Eduardo? Os municípios nossos ficam à mercê dessa falta de planejamento, seja do Operador Nacional do Sistema, seja da Agência Nacional das Águas. O que nós queremos é meramente um planejamento e uma clareza das políticas que regem esses órgãos. Porque, ora, nós temos a utilização do reservatório. Agora, nós tivemos, graças a Deus, nesse último ano, índices de chuva muito altos, que foi bom para nós, foi bom para a agricultura e foi bom também para a recomposição do lago. Eu acompanho sistematicamente o nível do Lago de Furnas. Pela internet, pelos índices e também como fiscal, assim como Antônio Carlos Arantes disse. São duas vezes por semana, pelo menos, que nós passamos e vamos identificando ali na Ponte do Turvo, principalmente, que é um ótimo medidor para saber se a represa está baixa, se ela está recuperando. Alta, não vou nem dizer, porque faz muitos anos que a gente não percebe a nossa represa em níveis altos. Mas, o que nós desejamos é esse planejamento claro, coerente e transparente por parte dos órgãos do governo federal. É claro que a geração de energia é fundamental e necessária, mas há quanto tempo nós estamos reféns da falta de planejamento da nossa matriz energética? Há quanto tempo nós não temos alternativas propostas pelo governo federal de novos meios de geração de energia? Agora, está parecendo que está surgindo a energia solar como uma alternativa. Mas será que a quantidade de energia gerada por essa nova fonte é suficiente para diminuir a produção das nossas hidrelétricas? Isso tudo nós queremos ouvir de maneira muito clara e transparente dos nossos convidados e representantes. E, ao final, sobretudo, o importante é ouvir vocês que se deslocaram e vieram aqui trazerem um clamor. Dia desses, eu estive em Campo do Meio, Cleiton. E é um dó você conseguir perceber aquela cidade que antes era abrangida ali por muita água, com a água distante, longe, afastada. E não é só o caso de Campo do Meio. Enfim, Carna do Rio Claro tem sofrido, não é, Tião? Bastante também. Alfenas, todos os municípios ali do nosso entorno, os municípios lindeiros. Mas estamos nós aqui, essa bancada. O professor Cleiton ainda brincou comigo. Precisamos criar a bancada do Sul de Minas. E aqui são deputados que estão imbuídos e com o propósito de lutar, brigar, gritar e defender a justiça conforme os nossos municípios precisam. Muito obrigado, senhoras. Muito obrigado, deputado Cássio, que só reforça ainda mais a nossa luta, que é alguém que conhece muito ali da realidade do nosso Lago de Furnas. Eu queria convidar para compor a mesa a Thaís de Castro, que é presidente do Circuito Turístico Lago de Furnas, que está aqui representando a Federação do CT de Minas Gerais, a FECITUR, representando aqui o presidente Igor Araújo Diniz. Muito obrigado pela presença, Thaís. Registrar aqui a presença do prefeito de Perdões, o Teco. Muito obrigado pela presença. Também dos advogados da minha cidade, de Varginha, amigos pessoais aqui do deputado Dalmo, Alisson Carvalho Rocha e o José Henrique. Eu sou nascido em Boa Esperança, moro em Varginha, fui professor muitos anos em Alfenas e tenho raízes em Coqueral, na divisa com o Nepolsen. Então, o Lago de Furnas, ele está no sangue aqui, não tem jeito, não é, Hideralto? Queria passar, então, agora a palavra para o deputado Odair Cunha, para as suas considerações. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É uma alegria estar aqui, quero cumprimentar todos os deputados aqui da mesa, todos os prefeitos, vereadores, dizer que é uma alegria voltar a essa Casa Legislativa para me somar a um esforço importante e fundamental que deve ser debatido, articulado e dito a toda sociedade brasileira. E a grande questão, deputado Cleito, que nós precisamos responder é que, ao se impor a uma região este modelo de geração de energia elétrica, é justo porque você sempre tem uma compensação, ou dever-se ter uma compensação, que, no caso do Lago de Furnas, até hoje há pessoas que não receberam a indenização em razão das suas propriedades inundadas, mas, em tese, você, então, iria indenizar as pessoas que tiveram a sua terra inundada. Mas há aqui também um impacto econômico muito grande, porque, obviamente, as áreas inundadas são sempre áreas muito produtivas. Aliás, aquela região nossa, no Lago de Furnas, sofreu, de um lado, as águas do Rio Grande, do Sapucaí, do Rio Verde, e, de outro, a ação, também em épocas próximas, da criação do Parque da Canastra. E isso, de alguma maneira, acabou impactando, de maneira importante, a economia de um território. A grande pergunta que se coloca aqui, que nós devemos dizer, é justo impor ad eternum um custo econômico para uma sociedade sem ter medidas de salvaguarda. nós precisamos ampliar este debate sobre quais medidas de salvaguarda devem ser tomadas para garantir o direito coletivo de uma região àquilo que ela produz, do ponto de vista das alternativas econômicas que aquele empreendimento de geração de energia elétrica pode trazer. Qual o custo social disso? Nós tivemos um custo social muito grande com a criação do Parque Nacional da Serra da Canastra e temos até hoje um custo econômico muito grande pela inundação das nossas áreas. Aí diziam para nós o lago é bom, mas qual lago? No tempo que o deputado Bestir levantou aqui, logo em 2003, nós, quando fomos ao Operador Nacional do Sistema, ao NS, a ANEL e aos órgãos competentes do Governo Federal, deputado Cleito, diziam para nós que havia uma demanda muito grande de energia elétrica, que o país crescia, se desenvolvia e precisava gerar energia e nós não poderíamos impedir o crescimento do país. Ora, neste último período de queda do nível do reservatório, nós temos ou depressão, retração econômica ou nós temos crescimento econômico baixo no país. O que justifica, então, durante este último período, se não há aumento de demanda de energia? O que eu disse antes é o seguinte, se não tem demanda, não há outras fontes de geração de energia, mas eu entendo que nós devemos dar um passo adiante e dizer do direito coletivo de um povo e de uma região a manter as suas alternativas econômicas. Ninguém vai investir em uma região, no turismo, por exemplo, na irrigação, na piscicultura e os nossos parques aquícolas. Lá em Boiceirança mesmo, o pessoal da associação fala comigo, o problema é que a gente coloca onde está marcado, a água vai, a gente tem que ficar mudando todo dia o tanque, é economicamente inviável. Nós precisamos debater com toda a sociedade essa questão do uso múltiplo das águas, mas salvaguardas, legais, que não dependem do governo de plantão, nem do interesse do momento deste ou daquele lobby, se é fluvial, se é para transporte fluvial, se é por irrigação, se é por piscicultura ou mesmo por geração de energia. O deputado Castro falou de alternativas, como a geração distribuída, a energia solar. Eu entendo que todas as iniciativas são importantes. eu venho aqui hoje, Cleiton, mais uma vez renovar o nosso apoio, nossa preocupação, vou voltar para Brasília daqui a pouco, agora às 16 horas é o meu prazo limite, vou ficar aqui o que posso, mas eu acho importante que a gente tenha um resumo e possamos dar consequência depois dessa audiência a outros órgãos de monitoramento e possamos discutir sim as salvaguardas econômicas para o direito coletivo das pessoas que investem naquela região. Nós não podemos, de maneira sazonal, submeter um povo a níveis de reservatório ou a interesses outros. Essas salvaguardas são necessárias para empreendimentos novos e para empreendimentos antigos, como é o caso do Lago de Furnas. Eu não vou entrar aqui nesse debate que o deputado Antônio Carlos Arantes tentou colocar aqui nesse plenário, em respeito aos senhores, as senhoras, porque eu entendo que neste momento o que importa para nós é o reservatório do Lago, é a cota 762, que é importante para o desenvolvimento da nossa região. Neste espírito eu me coloco aqui hoje. Talvez ele tenha esquecido, só para lembrar, que a rodovia Pimenta Aguapé não foi paralisada no governo Pimentel, foi paralisada no final do governo Alberto Pinto Coelho. Na época de chuva, das chuvas. Mas paralisou e ordem de paralisação. Nós não retomamos, pelo óbvio, tinha dinheiro. Todas as obras que o governo Pimentel retomou, ele concluiu ou deixou em fase útil, como é o caso da rodovia que liga Três Corações até a Cidade Varginha no entrocamento da duplicação. Porque é importante a gente, não adianta começar muitas obras e deixá-las na metade do caminho. Por isso, nós não retomamos. Muito obrigado. Agradeço, deputado Dair Cunha. Lembrando que nós convidamos outros deputados federais do Sul de Minas, que não puderam se fazer presentes, mas tenho certeza que estarão conosco na defesa do nosso lago, dessa cota mínima, até porque nós temos notícia, deputado Dalmo, deputado Antônio Carlos Arantes, que já também se constrói uma frente parlamentar em defesa do Lago de Furnas na Câmara dos Deputados. E também os deputados federais, eles têm uma série de prerrogativas que perpassam o nosso trabalho legislativo, já que se tratam de agências reguladoras que estão diretamente ligadas ao governo federal e não ao governo do Estado. Quero aqui também agradecer a presença do Vitor Rodrigues da Costa, que é diretor da Associação dos Empregados de Furnas. Só também reforçar aqui as palavras do deputado Cássio Soares em relação a Campo do Meio, que é uma cidade que eu conheço bem. E a situação se tornou tão grave. os vereadores que estão aqui podem até reforçar a fala posteriormente, que se construiu na cidade um problema de saúde ligado à depressão coletiva. Porque você olhava, deputado Dalma Ribeira, aquele lago bonito, de repente, um lago lindo, maravilhoso, onde o efeito devastador sobre a economia local, com fechamento e paralisação de atividades de restaurantes, atividade hoteleira e por aí vai. Nós estamos aqui discutindo uma coisa extremamente importante. Ficamos sabendo que na última sexta-feira um piscicultor de Alfenas teve um prejuízo de um milhão de reais por uma mortandade grandiosa ali da sua atividade econômica. Então, essa audiência ela vem num momento histórico importante para que nós possamos resgatar não só o nível do lago e, como disse muito bem o deputado Carlos Soares, é uma questão de justiça, de promoção de justiça, mas também de salvar as nossas atividades econômicas no momento em que o Estado carece de um desenvolvimento sustentável e de atividades que venham a fomentar a atividade turística, hoteleira, do agronegócio, do pequeno agricultor, da própria navegação fluvial. Queria passar, então, a palavra agora para o presidente da Lago, para o prefeito Hideraldo de Boa Esperança, que vai, com muita propriedade, um autoconhecedor do assunto e vai nos situar na atual situação da qual se encontra o Lago de Funes. Obrigado pela presença, prefeito Hideraldo. Boa tarde, deputado professor Cleito. deputado Odair. Primeiro, quero agradecer e parabenizar o deputado professor Cleito e o deputado Dalmo Ribeiro por terem agendado essa audiência pública, que é de suma importância para a nossa região sul e sudoeste de Minas. Muito importante, Deus lhe pague a vocês dois. Aqui, quero cumprimentar o deputado Odair, o deputado Cássio Soares, o nosso deputado Antônio Carlos Arantes, Duarte Berchir, nosso deputado, Marcelo, o nosso tenente, segundo tenente, Paulo Rafael, Marcelo Ladeira, diretor de energia, Marcelo Roberto, gerente de programação energética, e cumprimentar o nosso amigo vereador Leonardo Seassi de Varginha, o meu parceiro, o meu mestre guru, professor de Jauma, prefeito de Cristais. Gente, o Duarte Berchir contou a história porque ele, com a sua vasta cabeleira branca, já tem conhecimento, como disse o Cássio Soares, eu não tenho idade para ter conhecimento, mas li histórias, sei da história da minha cidade, da minha região. A gente sabe muito bem que nós vivemos na nossa região dois traumas. Quando da inundação do Lago de Furnas nas nossas terras férteis, e que afetou imensamente 35 mil pessoas, não é, deputado? E isso trouxe traumas, trouxe entristecimento, trouxe amarguras, trouxe suicídios, trouxe desunião de famílias, separação de comunidades, e isso foi grave. Porém, nós nos adaptamos à nossa realidade depois da chegada do Lago de Furnas, começamos a nos desenvolver socialmente, economicamente, turisticamente, e começamos a ganhar vida. Soubemos aproveitar do malefício, transformamos no benefício. Porém, hoje vivemos o segundo trauma, onde as águas se esvairam e nós estamos à deriva. Que hora, agora, não temos mais águas para poder explorar economicamente, financeiramente e socialmente a nossa região. Trazendo prejuízo para quem investiu em hotelaria, em gastronomia, em piscicultura, aquicultura, irrigação. Isso é um trauma e que nós temos que superar. e só será possível, está sendo possível, com a nossa união aqui hoje. Agradeço imensamente a todos os presentes aqui, colegas prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, e não deixo de ressaltar que aqui, os vereadores da minha cidade, em quase maciçamente presente, as pessoas do vereador William, Justino, Marcelino, Delber, Divino, eles todos aqui presentes para nos apoiar. Empresários da nossa região, como o Zé Urbano, que investiram e que hoje estão tomando prejuízo. E que, graças ao grito que nós demos, principalmente do dia 20 de março, em Nepomuceno, que nós assinamos aquela carta e que foi direcionada aos órgãos interessados, como a ANA, a ONS, a Furnas, ao Ministério do Turismo, ao Ministério de Minas e Energia, e parece que, depois deste momento, nós fomos ouvidos. Então, tudo que se comentava, que se falava, que acontecia, tem um pingo de verdade. Pois, de lá para cá, mesmo passando o período de chuvas, as águas começaram a subir. Será por quê? Milagre? Mágica? Não. É porque nós tínhamos razão desde o início. E é por isso nós estamos aqui hoje nos colocando, lutando pelo interesse público, o interesse do Sul e do Sudoeste de Minas, e que atinge toda a nossa região social e economicamente. Contamos com cada um de vocês que estão aqui hoje. Precisamos nos unirmos e lutarmos pelos nossos interesses, pelo interesse da nossa região. Hoje, nós somos totalmente dependentes do Lago de Furnas. O trauma que passamos pela inundação já se foi. Agora, nós vivemos o trauma de dependência do Lago de Furnas. E a nossa seca que nós vivemos desde 2011, de 2011 para cá, nós não podemos mais tolerar. Então, agradecemos imensamente todo esse grupo parlamentar e essa frente parlamentar que se instala aqui hoje, frente parlamentar Itamar Franco. Itamar Franco que foi um lutador para não privatizar Furnas. E que agora, que além de lutarmos para não haver privatização, nós temos que lutar pelo espelho mínimo de água de 50%, que é a cota 762, que é o mínimo que nós podemos aceitar. Sabemos muito bem que Furnas foi criado para produzir energia. energia. Porém, hoje, além da energia que se produz, nós temos hoje questões socioeconômicas que dependemos desse lago, não só a energia. E é por isso que nós estamos aqui hoje, não é, deputado Adão Carlos Arantes? E é muito importante essa nossa união aqui para lutarmos por isso. E lembrarmos que a última vez que o lago teve 100% foi em 2011. Hoje, como disse o Paulo, nos passou a informação correta, hoje temos uma cota 76103. Estamos 0,97 centímetros abaixo da cota mínima. Porém, período de chuva acabou-se. de chuva. se Furnas se empenhar e tiver uma consciência social como eles pregam, chegou a hora deles demonstrar essa consciência social. Mas, uma coisa eu deixo aqui, claro. Já estive em Furnas agora, recentemente, no dia 3 de maio, onde fui recebido pelo atual presidente, novo presidente, tinha sumido no dia 29. Percebi nele uma sensibilidade muito grande. Diferentemente do último. Porque o último falou para nós, né, professor Djalma, que Furnas já tinha indenizado nossas terras. Que Furnas só produzia energia. Não tinha nenhuma sensibilidade. E esse, diferentemente, está demonstrando algo diferente. E isso é importante. Percebi nele a sensibilidade para isso. E conto com o professor, o doutor Luiz Carlos Aciochi, para que possamos recuperar este lago, que é de suma importância para a nossa região. Aqui, deixo a minha consideração final, o meu Deus lhe pague a todos vocês que estão envolvidos aqui. Viu, Djalma? Muito importante a participação de nós todos aqui. Fique com Deus e conte conosco sempre. Muito obrigado, prefeito Geraldo. Agora, há pouco, nós estivemos juntos e já deixo aqui um comunicado importantíssimo. Eu sou membro da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, está acontecendo também nesse momento uma audiência pública para se discutir a questão do turismo em Minas Gerais e está presente na casa o ministro do turismo que é mineiro, que é o Marcelo Álvaro Antônio. Nós estivemos recebendo ele lá, eu, o prefeito Geraldo, e daqui a pouco ele vai se fazer presente na nossa audiência, mas já conversamos com ele, ele está conosco nessa luta de manutenção da cota mínima, o mínimo que o ministro do turismo mineiro pode fazer também e já avisaram aqui que daqui a pouco ele estará presente na nossa audiência. Queria então passar a palavra agora para o representante de Furnas, que é o Marcelo Roberto Rocha de Carvalho, que é gerente de Programação Energética e Hidrometeorologia, representando aqui o senhor Luiz Carlos Siocchi, diretor-presidente de Furnas Centrais Elétricas. Muito obrigado já pela presença. Marcelo, com a palavra, por favor. Bom, boa tarde a todos. Em nome do presidente de Furnas, Luiz Carlos Siocchi, gostaria de agradecer o convite dessa Assembleia a todos os deputados presentes, vereadores, prefeitos e representantes do setor de turismo, de todos os usuários do reservatório de Furnas. Eu sou Marcelo Carvalho, sou gerente de Programação Energética e Hidrometeorologia de Furnas. Trabalho na empresa desde 1986 e tenho, considero que eu tenho uma experiência muito grande em operação de usinas hidrelétricas. Primeiro, eu gostaria de esclarecer a seguinte coisa para vocês. A operação que se faz das usinas hidrelétricas no Brasil sempre foi uma operação interligada, sistêmica, para atender o país como um todo. O Brasil tem um sistema interligado único no mundo. A gente tem uma matriz energética limpa, baseada em mais de 70% em hidroeletricidade. Isso já é um diferencial que a gente tem no mundo enorme. O nosso sistema interligado só pode ser comparado a nível mundial com um país que nem a China, porque, por exemplo, os Estados Unidos têm sistemas isolados da costa oeste e costa leste. Existe um sistema hidrotérmico muito semelhante no mundo que é a Noruega, mas a Noruega é um país pequeno e que tem um regime climático muito diferente do Brasil. Então, o setor elétrico brasileiro, como um setor que tem mais de 60 anos de existência, sempre crescendo, tem um planejamento rigorosíssimo, antigamente era a Eletrobras que fazia, hoje em dia o planejamento do setor é para a empresa de pesquisa energética e a operação é pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico brasileiro. Como agências reguladoras que controlam o setor elétrico, a gente tem a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e também somos influenciados muito pela Agência Nacional de Água, devido a gente ter um parque hidrelétrico muito grande. No passado, a gente fica achando que antes das agências não existia nada. Antes da Agência Nacional de Águas e da ANEL, existia o DENAI, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, e antes disso existia o Departamento de Águas, que é muito antigo, que é uma coisa que existe a nível federal desde 1930, se eu não me engano. Anteriormente, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ENES, que começou a operar em 1998, existia o Grupo Coordenador da Operação Interligada, que existe desde os anos 60, que mais ou menos surgiu um pouco depois da entrada em operação da Usina de Furnas. Historicamente, se a gente for ver, a Usina de Furnas é uma das primeiras grandes hidrelétricas brasileiras, construída justamente na localização privilegiada que ela tem entre os estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, numa posição muito boa, numa área que foi descoberta por um antigo presidente da SEMIG, Francisco Noronha, e teve-se, a empresa foi fundada pelo presidente da República, Juscelino Kubitschek, em 1957, imbuída inicialmente de construir uma grande usina com reservatório de regularização, que permitiria, já nos estudos que se fariam na época, aumentar enormemente a capacidade instalada do país, que, ou seja, esse reservatório de regularização, permitiria regularizar o Rio Grande e, com isso, também regularizar o Rio Paraná, sendo que o que a gente, hoje em dia, se for observar no Rio Grande, você tem a usina de Furnas, depois Mascarinhas de Moraes, Luiz Carlos Barreto, Jaguara, Igarapava, Volta Grande, Porto Colômbia, Marimbondo, Água Vermelha, e aí a gente entra no Rio Paraná com as usinas de Jupiá, Ilha Solteira, Porto Primavera e Itaipu. Furnas é a grande caixa d'água desse sistema elétrico, ela é responsável por 16% do armazenamento da região sudeste, que, em termos energéticos, é das principais regiões do país. Lembrando que ela opera interligada com o sistema sul, com o sistema nordeste e com o sistema norte, que faz parte do sistema interligado nacional. Com isso, o que acontece? O planejamento que aqui foi criticado do setor elétrico, da operação, é feito num horizonte sempre de médio e longo prazo. ou seja, a operação de longo prazo é feita baseada na expansão do sistema, ou seja, vendo que precisa ser feito de ampliações e reforços de geração de energia, ou seja, não só na parte de interligibilidades, como usinas térmicas, nucleares, solares fotovoltaicas, eólicas, térmicas a gás, térmicas a óleo, ou seja, o que compõe a matriz energética nacional. Isso é feito pela empresa de pesquisa energética, que é subordinada ao Ministério das Minas e Energia. A operação do sistema é programada e planejada no horizonte de cinco anos, e a operação corriqueira feita no dia a dia é planejada, tem o programa mensal de operação que é feito pelo operador nacional do sistema e que é revisado semanalmente, sempre rodando modelos energéticos, simulando o horizonte desde o próprio dia, a semana seguinte, ao mês seguinte no horizonte de cinco anos, porque o planejamento energético que eu vou gerar amanhã tem que ser uma decisão muito bem simulada, porque eu posso estar em um determinado momento armazenando água num reservatório quando eu poderia estar usando essa água para gerar energia, mas essa água que eu vou armazenar agora, eu vou utilizá-la no futuro, e quando eu utilizo essa água, eu estou gerando uma energia que não tem custo, quando eu não tenho água, eu tenho que lançar a mão da geração de energia térmica, a energia térmica tem custo associado a combustível, que pode ser gás natural, óleo diesel, ou seja, o custo da energia vai crescendo, então, numa época que você tem uma hidrologia favorável no sistema, com chuva em todas as bacias, pode ser que o curso da energia chegue até no valor zero, que você consegue gerar com toda a matriz hidrelétrica e não precisa gerar com as usinas térmicas. O sistema hidrelétrico nacional hoje em dia é dependente das usinas térmicas também, a capacidade de geração hidrelétrica tem se esgotado nos últimos anos por conta das restrições ambientais que impedem a construção de grandes aproveitamentos hidrelétricos com reservatório, é uma luta que nos últimos anos o setor está vendo para poder voltar a ter reservatório, porque nos últimos anos o que mais fez foi usinas a fio d'água, usina a fio d'água é uma usina que não tem armazenamento, com isso é água que chega e água que sai, água que gera energia, fica totalmente dependente do regime hidrológico. Por outro lado, a gente tem os grandes reservatórios de acumulação, sendo Furnas um dos principais deles, a gente pode citar ainda Marimbondo, Itumbiara, Emborcação, Nova Ponte, Serra da Mesa, ou seja, tem outros reservatórios grandes também, mas Furnas é um dos principais do Sudeste, é um dos principais não, é o maior do Sudeste, ou seja, tem um peso de 16% nesse armazenamento. E esse armazenamento, a gente sente falta dele, a gente vê o valor dele quando justamente a gente está numa situação de crise hídrica. E se a gente for olhar a operação do reservatório de Furnas desde que a usina entrou em operação comercial em 1963, a gente observa que a gente teve crises hídricas, ou seja, nos anos de 68 a 71, depois teve uma rápida descida do reservatório de Furnas, muito rápida em 1987, teve aquela famosa crise que chamavam que era a crise do racionamento de 99 a 2001, e desde 2014 a gente está vivenciando uma crise hídrica sem precedentes. No passado, antes da construção do Zênia de Furnas, o setor elétrico todo se baseou na crise hídrica ocorrida no período de 49 a 56, que era o chamado antigo período crítico do sistema, que serviu de dimensionamento e ainda serve para o planejamento de toda a expansão hidrelétrica do Brasil. Só que essa crise que começou em 2014 e ainda não acabou é a mais severa de todas até agora. E não se restringe somente à bacia do Rio Grande, ela é uma crise muito ampla. Ela pega, por exemplo, a bacia do Tocantins, que existe um gabinete de crise do Tocantins com reuniões mensais coordenadas pela Agência Nacional de Águas, que também coordena reuniões na bacia do São Francisco. A bacia do Pareba do Sul vivencia uma crise também já desde 2013, também tem gabinete para tratar disso, ou seja, não é um problema exclusivo daqui da bacia do Rio Grande, da bacia do Rio Paraná. A hidrovia Tietê-Paraná andou interrompida no auge dessa crise, voltou a operar recentemente, mas já existe uma desconfiança que possa voltar a ser interrompida novamente. Então, esclarecendo, o planejamento feito pela UNES, pelo setor elétrico, é um planejamento minucioso, cuidadoso, feito todos os dias com acompanhamento dos agentes de geração, mas é um planejamento sistêmico. Furnas não tem como ela dizer o quanto ela vai gerar, se ela quer gerar, não existe isso. O modelo elétrico do sistema elétrico brasileiro se baseia no seguinte princípio, existe a operação feita pela UNES, que é uma operação para garantir segurança, eficiência e modicidade tarifária, menor preço da energia, otimização dos recursos. O ambiente comercial é desvinculado da operação feita pela UNES. Então, as empresas ganham nos contratos que elas fazem com os consumidores, baseado em riscos que elas estejam correndo, riscos altamente influenciados pelas questões hidrológicas. Então, não é justo dizer que as empresas estão gerando mais ou gerando menos por questões comerciais, a coisa é desvinculada. Fornas, hoje em dia, não recebe pela energia que é vendida da usina de fornas, essa energia pertence ao governo. Na realidade, de fornas hoje em dia recebe uma determinada quantia anual para operar e manter a usina de fornas. Então, e lembrando, por exemplo, estava falando da operação do NS. O NS é um órgão que foi criado com três princípios básicos, transparência, ou seja, tudo que o NS faz tem que ser divulgado pela sociedade, o site do NS fornece uma grande quantidade de informações, inclusive, tem uma parte pública, tem uma parte das pessoas que se cadastram nele e podem obter informações. Equidade, ele trata todos os agentes, geradores, sejam estatais ou privados, sejam grandes ou pequenos, sejam transmissores, geradores, comercializadores ou distribuidores, da mesma forma, e se baseia num princípio muito importante que é da reprodutibilidade. Os estudos que são feitos pelo NS, qualquer um pode pegar os dados, os arquivos utilizados, os modelos de simulação e reproduzi-los. Não é uma coisa feita de forma escondida, de forma arbitrária, que o estudo gera resultados, ou seja, não tem margem para manipulação, se houver alguma manipulação, isso vai ficar registrado e evidenciado. Então, o planejamento do setor elétrico brasileiro é feito de uma forma muito responsável, muito criteriosa e com gente de muito bom nível técnico. O Brasil é referência no setor, para a própria operação que se faz do sistema interligado já foi até objeto de estudo por chineses, hoje em dia eles estão aí na frente, mas no passado vieram estudar o sistema interligado nacional. Ou seja, dessa parte do planejamento é o que eu tenho a dizer. Do ponto de vista do reservatório de fornos, eu sempre gosto de colocar uma coisa, é um reservatório ou então chamar de lago é um lago artificial, ele não existia ali, ele foi oriundo de uma concessão, de uma usina que foi construída, de áreas que foram desapropriadas, se essa desapropriação até hoje ainda tem efeitos, isso aí é outra história, mas também existe a justiça para resolver esses assuntos. E também teve terras inundadas, essas terras que são inundadas, hoje em dia, recebem, desde 1990, se não me engano, existe a compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, que é regida por lei federal, que recentemente teve os percentuais que são distribuídos para estados, municípios e governo redefinidos, e essa compensação financeira baseia-se na energia gerada pela usina, não só pela própria usina de furnas, no caso, mas como todas as usinas que estão acima e abaixo dela na cascata. É uma conta que é feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica e divulgada no site deles com total transparência. Então, todos os municípios sabem exatamente quanto estão ganhando de compensação financeira devido à NEL. Lembrando que quanto mais se gera, mais se ganha. Então, havendo perda de geração, a compensação financeira é recebida em uma quantidade menor. No caso, eu já te falei que furnas tem um contrato de concessão, ela é a concessionária de geração de energia elétrica. Sendo uma concessionária, ela não pode alterar limites operativos que a usina foi projetada. Então, o nível máximo normal do reservatório de furnas é a elevação 7,68 e o nível mínimo é a elevação 7,50. Isso está no contrato de construção em todos os estudos que são utilizados, em todos os modelos energéticos, ou seja, o setor elétrico trabalha com esse dado. Isso, para modificar, não é furnas que pode modificar, ela é impedida de modificar isso. Esse tipo de coisa é uma condição operativa de um reservatório. e aí entra a legislação. Cabe à Agência Nacional de Águas definir e fiscalizar as condições de operação dos reservatórios. Isso está na Lei 9984, de 1998, se não me engano. E nessa lei também diz que no caso de operador de usinas do setor elétrico, esse planejamento, essa articulação, se faz em conjunto com o Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro. Então, qualquer modificação a ser feita nisso, no nível do reservatório de fornas, tem que ser objeto de apreciação da ANA, como agência, e também, sendo um assunto de um rio federal, isso é regulado a nível de governo, a nível nacional. Então, isso é atribuição do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Se tiver que modificar alguma coisa, levar esse assunto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos para deliberar isso. Não é uma coisa que fique restrita ao Estado de Minas Gerais. Então, tem essa questão da dominalidade do rio, por ser federal, é uma decisão a ser tomada a nível federal, e por ser reservatório, tem que ser, tem que passar pela Agência Nacional de Águas. Esclarecendo aqui o que foi falado recentemente, da subida do nível do reservatório de Furnas. O reservatório de Furnas, ele voltou a encher a partir de dezembro do ano passado. Chegou a depressionar um pouco em fevereiro e voltou agora em março a subir de um ritmo mais acelerado. O que é isso? Por que ele foi feito dessa forma? Essa subida está associada que agora, a gente teve um mês de janeiro muito ruim, fevereiro, em termos de chuva, foi horrível, e março e abril choveu melhor. E maio ainda pegou uma certa chuva. A gente verifica em várias regiões como se o verão tivesse atrasado ligeiramente. Com essas chuvas e com a política de operação do NS de reencher os reservatórios de acumulação, já que também na região norte do país está chovendo bastante, então as usinas do Rio Madeira estão gerando bastante energia, mandando essa energia direto para cá, para o sudeste. Com isso, consegue fazer o suprimento local de energia elétrica e, em vez de você gerar nas usinas da cascata do Rio Grande do Rio Paranaíba, elas estão operando com uma geração menor, quase que para garantir as vazões mínimas que as usinas têm que soltar por razões ambientais, e com isso permitindo a recuperação dos reservatórios. Ou seja, essa recuperação que vocês viveram, vivenciaram nos últimos dias, não foi resultado de pleitos daqui, isso foi resultado do planejamento do setor. Pode ser coincidência ou não, mas foi o que aconteceu. Gostaria de dar um esclarecimento em relação ao que o deputado Cássio falou. A usina de Mascarinhas de Moraes é a mesma coisa que a usina de Peixoto, assim como a usina Luiz Carlos Barreto de Carvalho, é a mesma coisa que a antiga usina de Estreito, na Bacia do Rio Grande. E a usina de Mascarinhas de Moraes foi uma das primeiras a serem construídas justamente com a usina de Itutinga, fornas depois que entrou. Sendo que, inclusive, Mascarinhas de Moraes começou primeiro com duas máquinas e só foi alcançar a totalidade de 10 unidades geradoras paralelamente à entrada em operação comercial da usina de furnas, justamente por esse efeito de regularização que o reservatório de furnas proporciona. Outra coisa que eu queria esclarecer que o professor Cleito falou, na operação recentemente não tem havido vertimento, ou seja, a gente está sem água nas usinas, a gente só abre vertedouro quando tem excesso de água. Em algumas bacias que nem o Tocantins, às vezes você tem que abrir o vertedouro de uma usina para poder soltar água para as usantes para alimentar outros reservatórios ou usinas de maior capacidade, mas não é o caso da bacia do Rio Grande. Ou seja, não havendo vertimento, a água só tem um lugar para passar nas usinas, pelas unidades geradoras. A água só tem como sair de uma usina de forna gerando, hoje em dia. não existe nenhum desvio para a bacia do Tietê nem nada disso, ou seja, dizer que tem um desvio, na realidade você está gerando, jogando mais água para baixo, você pode estar beneficiando a hidrovia Tietê-Paraná, mas o trecho Paraná da hidrovia. O trecho Tietê não tem como alimentar um rio que é paralelo ao Rio Grande. Então, só esclarecendo isso. E a questão do da hidrovia Tietê-Paraná, a gente sabe que ela tem uma importância muito grande, você soltar água para a juzante no rio não é só garantir geração de energia elétrica, a gente tem que garantir condições de manutenção da hectofauna, ou seja, as usinas têm que obedecer vazões mínimas, não só para evitar problemas de qualidade d'água, quanto formação de poças, ou seja, ensecamento de áreas do rio com mortandade de peixe, esse tipo de coisa, e também evitar problemas com a qualidade d'água e também interferências quanto à navegação. Por mais que se façam obras para melhorar a questão da navegação, obras para melhorar a navegação necessitam de coisas tipo derrocamentos e dragagem que são muito impactantes ambientalmente. Então, é um assunto delicado trabalhar com a navegação. O recurso que se usa é colocar mais água no rio para conseguir viabilizar esse uso importante crescente que está acontecendo. Falei da crise hídrica, outra coisa que é interessante notar, a gente sempre fica com a tendência a achar que a última chuva que aconteceu é a maior que teve, tudo mais. As chuvas que enchem reservatórios são chuvas de grande alcance, não são chuvas localizadas, não são temporais de final de tarde, são chuvas que abrangem grandes áreas territoriais, normalmente duram uma semana, ou seja, são aquelas grandes frentes frias que passam vários dias chovendo, muito tempo direto, e a gente não tem isso há muito tempo. Normalmente, esse evento meteorológico é associado à formação da zona de convergência do Atlântico Sul, e essa formação da zona de convergência do Atlântico Sul, a gente não observa a formação dela desde 2012, aqui na região Sudeste. Com isso, o que tem se formado algumas vezes é a zona de convergência de umidade, mas que não traz tanta chuva, tanta água quanto trazia a zona de convergência do Atlântico Sul, que a gente chama de Zacas. Com isso, ou seja, é um sinal da crise, ou seja, a gente não conseguiu ainda voltar a ter um período chuvoso normal, que chova acima da média e que permita reencher os reservatórios, ou seja, a crise na bacia do Rio Grande, no reservatório de Furnas, é a mesma crise que eu falei, que está no Tocantins, na bacia do Paraná como um todo, no Paraíba do Sul, chegando até no Tietê também, se bem que o Tietê faz parte do Bacia do Paraná, e pegando São Francisco também, essa crise ainda não sinalizou que está para acabar. Então, o que acontece, sabemos que o reservatório de Furnas está sofrendo muito com esses níveis baixos nos últimos anos, assim como sofreu na crise de 2001, assim como sofreu nos anos 60. Tendo havendo crescimento imenso da indústria turística nos últimos anos, o que aconteceu nos anos 60 praticamente não afetou ninguém. No ano de 2001, já houve reclamação na época, e agora, recentemente, com o turismo tendo descoberto a região, realmente o impacto é muito grande. Outra questão que foi colocada é travessia de balsas, ou seja, a gente não tem Furnas recebido, relatos, depois o pessoal da Marinha também deve se pronunciar a respeito, sobre interrupção de navegação no reservatório de Furnas, interrupção de navegação é grandes distâncias, lógico, a margem está mais longe porque o reservatório baixou, tem travessias de balsa que estão prejudicadas? Sim, a gente sabe disso. Um exemplo de coisa que pode ser feita, por exemplo, agora no reservatório de mascarenhas morais com o reservatório abaixo do de Furnas, Furnas fez ancoradoros novos na travessia Cássia-Delfinópolis, permitindo que o reservatório de mascarenhas possa operar entre 12 e 100%, sem problema nenhum, inclusive colocaram uma balsa nova lá, então, esse problema que foi relatado dos engarrafamentos, da dificuldade de travessia, a gente acredita que diminua. Outra questão também relativa ao reservatório de mascarenhas morais em Delfinópolis, Furnas, acho que há umas duas semanas, entregou um projeto de uma nova ponte, ou seja, a gente contratou um projeto, que aí tem que ver quem que vai financiar, se é o Departamento Estadual de Rordagem aqui de Minas, para construir uma ponte ali, a semelhança do que foi feito na travessia do São João Batista do Glória Passos, que já tem, acho que 10 anos que foi feita uma ponte lá também. Então, ou seja, questões como travessia de balsa, navegabilidade, são contornáveis estruturalmente com obras e com melhora de ancoradores, tudo mais. Eu hoje aqui estou por Furnas, mas quem deveria estar respondendo, que eu notei, não vi aqui presença na reunião, o Ministério das Minas e Energia e a Agência Nacional de Águas, que tem, e também o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que foi uma ausência na lista de convidados marcantes, que eu acho que o NS faz um trabalho muito bom e sabe explicar muito melhor do que eu esse assunto, apesar de eu trabalhar no planejamento junto com eles, mas eles têm a visão sistêmica, então eles sabem responder um problema que está acontecendo no Sudeste, uma decisão operativa que foi tomada para o reservatório de Furnas, às vezes é oriunda de um problema ocorrido na barragem de Sobradinho, da operação da Chesp no Nordeste, de alguma coisa no Sul, e eu como agente gerador Furnas, eu não tenho a visão sistêmica como o NS tem, então eu considero muito importante em futuras sessões dessa comissão que esse o NS seja convidado permanente, participe, e me causa surpresa no TNC chamados, porque o NS sempre participa desses fóruns, o NS faz parte de todos esses grupos de gabinete de crise hídrica, do Tocantins, do São Francisco, do Paraíba do Sul, e participa muito bem disso, esclarece muito as coisas que são feitas. Para concluir, Marcelo. Mais uma coisa, a gente tem visto problemas de qualidade d'água no reservatório de Furnas, esse relato do tanque rede, tudo mais. Furnas não têm o que fazer em relação à qualidade d'água, nós somos um corpo d'água que recebe poluição, recebe poluentes, e nós não temos como melhorar a qualidade d'água simplesmente operando o reservatório. Tem que ter ações para evitar que uma poluição no reservatório que passou anos com a qualidade d'água muito boa, um reservatório que você pode praticamente beber água dele sem tratamento nenhum, se mantenha, e que a gente não tenha problemas disso. A gente chegou a ter problema na usina de Furnas com formação de ferro, bactéria, um problema que deu nas nossas máquinas por um problema que veio da qualidade d'água do reservatório de Furnas em algum ponto bem distante no Rio Sapucaí, que o nosso pessoal de liminologia conseguiu identificar. Mas eu acho, ou seja, o pleito de vocês de mexer no nível do mínimo do reservatório de Furnas, como Furnas, eu posso dizer o seguinte, Furnas não tem condição dela sozinha atender como isso. Isso envolve uma ação de governo para poder modificar esse tipo de coisa. Quanto à qualidade d'água, cabe ao Comitê da Bacia, à Alago, aos municípios, e aqui ao Poder Legislativo de ficar de olho nisso e cobrar programas de despoluição, redução de poluição, para evitar que a gente perca esse patrimônio que é a qualidade d'água do reservatório de Furnas. E, finalizando, eu vou dar só uma informação muito importante. Na sexta-feira, o NS mandou uma carta para o secretário de Juntos de Energia Elétrica do Ministério das Minas e Energia com um estudo de qual seria o impacto para o Sistema Interligado Nacional de operar o reservatório de Furnas permanentemente, ou seja, mudar o nível mínimo, que é 750 hoje em dia, para 762, como vocês estão pleiteando. Haveria uma perda de cerca de 8% do armazenamento da região sudeste-centro-oeste, com consequente impacto nos custos da operação e expansão do sistema, além de aumentar os riscos futuros para atendimento energético. Perda potencial de 1.688 megawatts médios anuais. É mais que uma usina de Furnas que estaria se perdendo em energia por restringir o volume útil do reservatório de Furnas à metade dele. Para vocês verem que o reservatório de Furnas, ele não só beneficia usinas de Furnas, mas toda uma cascata ajusante. Impacto significativo nos custos marginais de operação, podendo conduzir a um maior despacho de geração térmica. Geração térmica tem custo mais elevado. aumento médio de aproximadamente 270 milhões ao custo de operação por ano do sistema interligado nacional, podendo esse valor chegar a 718 milhões. Esses 718 milhões seria a perda no sistema nesses anos com a crise hídrica mais agravada. Nos anos normais perderia em torno de 270 milhões por ano. Necessidade de utilização de recursos de outras bacias de geração de lançar-mão de geração térmica. Possível comprometimento do atendimento às vazões mínimas nas usinas ajusantes. E também problemas ambientais ligados a esse atendimento das vazões mínimas. Prejudicial também à navegação de travessia do reservatório de Itaipu e também da hidrovia Tietê-Paraná. Mas, ou seja, vocês terem em mente que o reservatório, que é muito querido por todos, que é Minas, tudo mais, que é um orgulho de Minas, mas é um patrimônio do Brasil, estou só invertendo a frase que está escrito no cartaz aí de baixo. Esse reservatório, qualquer coisa que vocês forem pleitear com ele em termos de modificação de nível, vai ser difícil. tem que lembrar da importância dele para o país. E eu não sei se cabe alguma coisa em termos de ressarcimento, tudo mais, ou seja, mas, de qualquer maneira, há essa perda que eu falo de 270 milhões em época normal, 718 em época crítica, isso não é uma perda só, não é ressarcir furnas, isso é ressarcir o país como um todo. Como agência de geração, como especialista no setor, isso que eu tenho que apresentar para vocês. espero ter esclarecido. Esse estudo que foi feito pelo INS, eu acho que futuramente o Ministério vai divulgá-lo para tornar público para vocês terem acesso a ele. É um estudo agora de 10 de maio, essa nota técnica do INS. E eu desejo o sucesso de vocês na gestão do reservatório, lembrando da importância dele para o país e que o país precisa de energia barata, porque, no fim das contas, qualquer coisa que se faça que aumente a energia vai repetir no consumidor brasileiro, no povo brasileiro. Muito obrigado. Nós agradecemos. Fala do Marcelo, representando aqui Furnas. Quero registrar aqui a presença do deputado Betinho Pinto Coelho, que vem somar a nossa luta aqui. Também quero registrar aqui algumas participações que vieram pelas redes sociais. De Delfinópolis, o Danilo Araújo, que é vereador, gostaria que também fosse discutido sobre o baixo nível da represa mascarenha de morais, já levantado pelo deputado Cássio Soares e agora também pelo Marcelo. É válida a luta pelo Lago de Furnas, porém, para subir a represa de Furnas, teve que reduzir ainda mais o volume de mascarenha de morais. Em abril, tínhamos 42% do volume útil e hoje temos apenas 22%. Queremos uma solução para toda a região do Sul e Sudoeste de Minas. Também de Santa Rita de Caldas, participação do vereador Cristian Miura. Reportagem do portal G1 de abril de 2019 diz que o reservatório do Lago de Furnas tem operado com pouco mais de 42% da capacidade. Já temos um estudo a respeito de uma cota mínima de água ser mantida pela usina hidrelétrica de Furnas em sua operação. Temos e tenho certeza que esse assunto será abordado aqui por outros que irão participar das nossas discussões. André Luiz Rodrigues, Adi Passos, terra do deputado Cásso Soares, sou presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande, CBH-GD7. Seria importante usarmos os recursos do FEIDRO e os planos diretores de bacia para implementar políticas públicas para o Lago de Furnas. Os comitês de bacia são uma ferramenta para isso. Agradecemos a participação via internet. Só para esclarecer o que o Marcelo disse, todas as agências reguladoras, elas foram convidadas para se fazerem presentes nessa audiência. Algumas aqui mencionadas, como a Ana, como a ONS, inclusive não mandaram nem resposta porque não estão presentes. inclusive quem acompanhou as várias reportagens que foram feitas pelos canais de imprensa do sul de Minas e que em nenhum momento essas agências reguladoras quiseram participar das matérias ou responderam a algum tipo de pergunta. Só aqui lembrando que em 2014, 2015, quando a hidrovia Tietê-Paraná se encontrava em mau funcionamento, nós temos a notícia de que no esforço de vários órgãos federais, aqui matéria inclusive do doutor Paulo Coelho, que investigou a fundo dizendo que até tem documento público sobre isso, não é doutor Paulo? Matéria retirada do site da ONS, a ONS dizendo que para socorrer a hidrovia ONS foi necessário o armazenamento de furnas para socorrer a hidrovia. Participaram dessa reunião a Agência Nacional de Águas, a ANA, a Hidrovia Tietê-Paraná, a Agência Nacional de Transportes Aquáticos, o DENIT, SEMADEM, IBAMA, ONS, ANEEL, a Prefeitura de Pederneiras, ou seja, nenhum dos 34 prefeitos ou 39 prefeitos foram chamados, ninguém do Estado de Minas Gerais, ou seja, faltou combinar com os russos, ninguém do Estado de Minas ou daqueles municípios que estão às margens do Lago de Furnas foram convidados e por isso queria só dizer que a luta ela só se inicia a partir dessa tarde aqui, nós estaremos fiscalizando com a criação dessa frente parlamentar para que aberrações desse tipo não possam acontecer e quando fosse discutir alguma política que efetivamente afete o nosso Lago e os interesses de Minas Gerais que nós, como representantes do Estado, nos façamos presentes. Quero dizer que nós pedimos algumas inscrições porque nós vamos intercalar as falas, até pedir licença para os membros da mesa, alguns aqui falam e também a participação do público, só pedir um pouco de calma, todo mundo que vai se inscrever vai ter o direito de falar, nós vamos abrir inicialmente para cinco falas e depois nós voltamos aqui com a mesa. Mas agora, até por uma questão de horário, queria passar a palavra e desde já agradecer a presença do Marcelo Ladeira, que é diretor de energia, representando aqui o Manuel Vitor de Mendonça, secretário da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Obrigado, que mostra o comprometimento do Estado com a nossa causa, mandando aqui o seu representante. Obrigado, deputado. Boa tarde aos presentes, aos deputados presentes, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, autoridades, eu represento aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que volta a ser a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a reforma administrativa recentemente aprovada, a minha atuação lá é diretoria de energia e a minha fala vai ser muito curta. A Secretaria de Estado, assim como o governo, se solidariza muito com o problema que está sendo debatido aqui hoje, acho que a contribuição que a gente precisa, a reflexão que a gente deve fazer e o que o governo deve trazer, especialmente na visão da promoção do desenvolvimento econômico, é que esse é um desafio muito grande para o Estado hoje, o Estado passa por uma dificuldade para conduzir sua economia, para conseguir gerar emprego, renda, e a bandeira levantada que hoje envolve isso em todas as suas dimensões. A Secretaria vem trabalhando, quer implementar novas políticas, quer estudar formas de se trazer, de se criar um novo ambiente de negócios no Estado de Minas Gerais e o tempo todo a gente se depara com uma dificuldade que é a transversalidade de qualquer política que envolva o desenvolvimento econômico. Quando eu penso, quando eu vejo o Lago de Furnas esvaziando e isso eu tenho certeza que fere a todos que estão aqui hoje, a grande maioria, acredito que tem essa ligação com o que é o Lago de Furnas, o que ele representa, seja porque a pessoa mora ali próximo, porque usa o Lago como uma alternativa de lazer ou tira dali o seu sustento porque tem alguma atividade econômica ligada ao Lago, mas nós temos que pensar também que qualquer interferência em qualquer regulamento que determine uma nova cota mínima para o Lago tem repercussão para várias outras questões econômicas e pode ter repercussões para o desenvolvimento econômico, não só do Estado como do país. Acho que a fala do Marcelo foi muito bem colocada, trouxe dados técnicos, compreender os impactos de uma proposta como essa é muito complexo, é muito difícil. De parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós estamos abertos a oferecer a nossa estrutura para desenvolver novos estudos, para entender quais são os impactos, quais são as dificuldades hoje que a região enfrenta no setor de turismo, seja no setor ou em outros setores correlados, mas nós temos também que, eu acredito que hoje é necessário fazer, aprofundar os estudos em relação ao que a cota 762 representaria para Furnas e para o Sistema Elétrico Nacional. Recentemente, nós trabalhamos uma nota técnica, foi falado aqui rapidamente sobre geração distribuída e geração fotovoltaica. Eu acho que é um tema importante, é um tema que o Estado de Minas Gerais, não só o governo, mas também a Assembleia, podem atuar fortemente e tentar influenciar também o governo federal e a União. Atualmente, está em curso a audiência pública número 1 de 2019 na ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa audiência, ela visa modificar os regulamentos para acesso ao sistema elétrico, ao sistema de distribuição de energia elétrica. A ANEL tem um entendimento hoje, que é geração distribuída. Para quem não conhece, geração distribuída é quando eu faço uma geração, são pequenas gerações elétricas que se dão ao longo da rede de distribuição de energia, então, eu posso ter na minha casa um painel solar, no meu comércio, e, com isso, eu ajudo o sistema elétrico a funcionar com uma geração extra. O entendimento da ANEL hoje é que a geração distribuída, ela precisa ser reformada, o sistema dela de regulação, a regulação atual funciona como toda a energia que eu gero se torna crédito para o meu consumo, e a ANEL entende hoje que esse sistema, ele onera o mercado, ou seja, as pessoas que têm geração distribuída, elas ganham, elas não pagam pelo uso da rede elétrica, estão usando a rede elétrica, enquanto que pessoas que não têm geração distribuída pagam pelo uso da rede de distribuição de energia que todos nós usamos, tendo ou não geração distribuída. A ANEL quer reformar esse sistema e a forma, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico produziu uma nota técnica contribuindo com a audiência pública, quem tiver interesse pode entrar no site da ANEL e procurar a nossa contribuição, e eu fico muito feliz de ter aqui, inclusive, participando um deputado federal, além dos deputados estaduais, que eu pediria, então, que ajudassem no nosso pedido. O que nós estamos mostrando para a ANEL é que a regra que a ANEL está propondo, ela onera muito mais o Estado de Minas Gerais do que os outros estados, porque, enquanto Minas Gerais representa aproximadamente 11% da demanda de energia elétrica no país, Minas Gerais é responsável por 25% da geração distribuída. Na ideia da ANEL, ela está criando uma regra que cada Estado, cada região do país vai ter uma cota de geração de energia, de geração distribuída, quando essa cota for atingida, cada Estado vai começar, vão se começar a retirar os subsídios a essa geração. Como o Estado de Minas Gerais despontou na frente dos outros estados e representa hoje um quarto da geração distribuída do país, a gente vai passar a ter, nós vamos ser penalizados mais rápido do que os outros estados, porque nós fomos mais eficientes em promover a geração distribuída no Estado. em grande parte essa geração é feita por usinas fotovoltaicas. As usinas fotovoltaicas não podem, nem a geração distribuída, não podem resolver os problemas de geração dos números que o Marcelo de Furnas apresentou, mas é um começo, pode ser um auxílio, pode ser uma ajuda e pensar nessa questão junto à ANEL eu acho que é muito importante. eu gostaria também de reforçar a fala do Marcelo, trabalhar a mudança da cota mínima para Furnas, ela passa por muitos órgãos federais, passa por, acredito eu, até por mudança na legislação federal, é um desafio muito grande, então a gente tem que pensar, tentar fazer uma negociação que possibilite que o Lago atenda as suas outras vocações e também atenda a geração de energia que afinal de contas foi para isso que ele foi criado e eu me coloco à disposição assim como a secretaria para atender, a secretaria hoje está aberta a empreendedores, a prefeitos para atender qualquer demanda e tentar ajudar nessa bandeira, no que for possível. Eu agradeço o tempo muito obrigado. Nós agradecemos a participação do Marcelo. Queríamos pedir aqui a assessoria da Casa até por sugestão do deputado Carlos Soares que fosse emitida uma nota de repúdio às agências reguladoras que não enviaram seus representantes nessa audiência pública. eu queria também pedir um outro requerimento que fosse assinado sugiro assinado por todos nós deputados que se fazem aqui presentes para que seja enviada ou enviadas as notas taquigráficas dessa audiência para essas agências reguladoras para que elas tenham noção da quantidade de prefeitos e vereadores e demais autoridades que se fizeram presentes aqui estão presentes aqui nessa audiência porque suma importância que saibam da luta que nós estamos apenas iniciando aqui nessa tarde. O pessoal fez a inscrição? Tá bom então. Vou passar então antes para Thaís de Castro que pediu a palavra aqui que é presidente do Circuito Turístico do Lago de Fornas. Boa tarde a todos. Reforçando o agradecimento dessa nossa união da presença de todos aqui do setor público do setor privado cumprimentando os deputados professor Cleiton Dalmo Ribeiro Antônio Carlos Antônio Carlos Arantes Antônio Carlos Arantes Deputado Cássio Soares Deputado Duarte Bechir Deputado Federal Odair Cunha Deputado Beto Coelho que chegou recentemente e nomeando os prefeitos também presidente da Lago nobre colega prefeito Ideraldo Henrique e também gostaria de agradecer a presença aqui da pessoa técnica do professor da Universidade Federal de Alfenas Clibson Santos que também foi vice-presidente do Comitê da Bacia do entorno do Lago de Furnas. Gostaria de agradecer também ao Marcelo Roberto Rocha de Carvalho engenheiro de produção energética de Furnas que veio representando o presidente doutor Luiz Carlos e agradecer os dados que ele nos informou e se fosse possível gostaria de ter acesso por escrito desses dados ou por e-mail solicitar porque eu acho de suma importância a gente conhecer a questão dessas defesas. Primeiramente como eu estou presidente do Circuito Lago de Furnas desde fevereiro de 2018 nós somos em Minas Gerais 48 circuitos turísticos ligados à Secretaria de Turismo do Estado onde no Lago de Furnas nós somos em quatro circuitos circuito Nascente das Gerais circuitos Grutas e Mar de Minas hoje está representado aqui pelo presidente Fernanda Cunha e Circuito Vale Verde que é das d'água também na região de Varginha Três Pontas Grutas Mar de Minas fica na região de Formiga o meu circuito representa dois municípios hoje Alfenas Alterosa Paraguaçu temos aqui o prefeito Netinho e Divisa Nova Mons. Paulo Eloy Mendes Fama e Turvolândia entrou no nosso circuito recentemente também Serrania Primeiramente novos deputados repúblicos eu gostaria de salientar que já é uma preocupação do circuito desde 2013 essa questão da cota do lago porque isso estava um pouco esquecido o vereador Paulo do Carmo do Rio Claro porque ele já vem também fazendo algumas audiências públicas lá no município dele mas nós fomos de certa forma calados durante algum tempo pela declaração da ONS que o lago foi criado para gerar energia com o novo despontamento do turismo na região nós estamos num momento muito propício que o turismo gera emprego e renda então a questão da produção energética é importante mas a gente tem que reavaliar e reestudar todos esses impactos realmente 270 milhões se isso não poderia ser compensado pela efetivação do turismo se o nosso lago estivesse cheio e com relação também à questão que o Marcelo salientou sobre navegabilidade principalmente sobre a questão do turismo nós podemos ter uma dimensão maior disso se a gente estudar esses dados porque a força com que o turismo vem desenvolvendo não só no Brasil mas outros países que estão tendo dificuldades como Portugal todos foram alavancados através do turismo e o Marcelo Ladeira citou que a gente pode utilizar essa energia distribuída e essa energia fotovoltaica como alternativa talvez para minimizar os impactos do Lago de Furnas eu gostaria de convidar todos eu já estive pessoalmente com alguns novos deputados aqui entregando um convite para o dia 5 de junho a gente vai fazer um fórum do Lago de Furnas sustentável organizado pela Universidade Federal de Alfenas em parceria com o Circuito Lago de Furnas e também agora agregando os outros circuitos e a Lago eu gostaria que todos pudessem estar presentes vou pegar o contato de todos para a gente que envia um convite formal nesse fórum vão ser apresentadas todas as pesquisas que foram realizadas nos últimos 10 anos sobre o Lago esse compêndio ainda não foi feito ainda não foi juntado tudo se estudou a respeito do Lago pela parte acadêmica vão ser apresentadas não só pesquisas da Unifal mas também de outras universidades que ainda estão se inscrevendo no CAEX no site da Unifal então as cidades que tem universidades que já fizeram essas pesquisas por favor procurem para inscrever seus projetos é importante que a sociedade conheça esses dados conheça esses estudos porque as pesquisas vão além só de questão financeira ele citou muito a questão da água da qualidade da água nós como responsáveis da qualidade da água mas o nível da água também impacta diretamente na questão da qualidade da água porque a concentração de esgoto é bem maior quando o nível da água baixa porque a quantidade de esgoto continua a ser a mesma e infelizmente a dissolução disso não é a ideal nós temos nós consumimos peixes desse lago os turistas utilizam o lago tanto para embarcação como alguns lugares até nada então chega a ser realmente novos deputados uma questão de saúde como eu já conversei pessoalmente com o deputado Dalmo pessoalmente com o deputado Cássio e é um prazer conhecê-lo deputado professor Cleito desde o ano passado não conhecia o senhor senão já teria conversado também também conversei com o capitão de mar e guerra o nosso comandante Nicássio Sátiro de Araújo a recém-capitania dos portos de Minas Gerais e a última reunião que eu tive respeito a questão do lago foi com o coronel Luciano Puchowski que é diretor do departamento de políticas e ações integradas do Ministério do Turismo e como ele foi salientado algumas vezes também essa questão do lago de Furnas é federal eu gostaria do apoio dos deputados para que a gente levasse também essa audiência a âmbito federal e conseguisse uma presença maciça porque nós precisamos mudar essa realidade nós somos hoje acabei de confirmar só dos municípios que estão filiados ao lago 1 milhão e 200 mil pessoas e abaixo do lago impacta diretamente 1 milhão e 200 mil pessoas fora os municípios que ainda não estão filiados em 1998 já era 1 milhão de pessoas que estavam residentes na nossa região eu já fiz a solicitação ao deputado agora federal MD Madeira para se marcar essa audiência federal gostaria que o deputado Odair Cunha se unisse nesse pedido e os outros deputados que têm parceria e que são da nossa região que vocês puderem nos ajudar cheguei a marcar uma conversa com o deputado Diego Andrade também representa a região de Três Pontas para que se una a nossa causa porque eu acho que é muito importante o que nós estamos fazendo aqui hoje a nível estadual nós estamos nos unindo e os deputados estão todos aqui para nos dar o apoio estão com o nosso adesivo no peito o nosso momento é único a hora de a gente salvar o lago é agora assim como também o governo federal vem trazendo uma mensagem muito importante que o turismo é a salvação econômica do Brasil nós estamos enfrentando uma crise e o turismo é o que vai viabilizar estão sendo vários programas implementados então nós temos que aproveitar a presença do ministro aqui hoje se possível quando ele chegar aqui ter também essas notas taquigráficas sejam apresentadas para o ministro porque eu já conversei com algumas pessoas da equipe dele Ana Carla Moura que é faz parte do programa de regionalização já esteve na nossa região conhece o lago a equipe do coronel Luciano Puchowski vai estar presente no dia 5 de junho também o comandante Nicássio Sátiro então acho que é uma oportunidade da gente fazer uma grande discussão acadêmica e também pública e da nossa sociedade obrigado pela presença para concluir Thais sim eu acho que é isso cota 762 já muito bem obrigado nós vamos agora porque a audiência a audiência funciona assim tem algumas algumas pessoas que nós deixamos até se alongar mais por exemplo nós precisamos deixar o representante de furnas ele dá os dados as suas explicações mas agora para aqueles que vão participar do público nós vamos fazer a intercalação agora das falas e a próxima fala aqui da mesa será do doutor Djalma que é prefeito de Cristais mas nós vamos imitar o tempo em 3 minutos tá bom para quem for fazer o uso da palavra queria convidar então a primeira fala do público Alisson Santos Almada que é vereador em Capitólio pode usar aqui embaixo aí mesmo boa tarde a todos e a todas aqui essa tarde gostaria de cumprimentar a presença do nosso presidente aqui deputado Cleiton Cleiton você que acaba de chegar nessa assembleia e vem levantando essa bandeira essa bandeira dos mineiros nós temos lá os dois deputados nossos regionais Cássio Soares Antônio Carlos que também lutou muito sempre lutou nesses ideais é muito importante que o senhor hoje levante essa bandeira que é o começo realmente dessa necessidade que essa visão que o nosso Lago de Furnas hoje vê sou vereador da cidade de Capitólio estou aqui falando em nome da Câmara de Capitólio em nome dos vereadores que estão aqui presentes e em nome do povo de Capitólio a gente sabe hoje que vários municípios em torno do Lago de Furnas vivem em torno do turismo Capitólio hoje é uma cidade que 60 a 70% da sua renda hoje sua renda per capita vem do turismo tanto no agronegócio quanto na piscultura quanto na rede de hotelaria quanto na sua geração de emprego e Capitólio quem conhece Capitólio sabe que só sobrou para nós as montanhas e as serras só as terras improdutivas que hoje virou o maior cenário turístico de Minas Gerais nós temos em Capitólio deputado a maior concentração náutica de água doce do Brasil por isso hoje a capitania hoje se instalou está em Belo Horizonte e está indo para Capitólio para ajudar a regularizar essa vida das embarcações ali aonde gera essa quantidade de emprego aonde gera que os seus empresários ali invista no seu lazer temos alguns empresários aqui proprietários no condomínio Escarpas do Lago em todo o torno fazendeiros aqui da região que tem as suas propriedades né hoteleiros essas pessoas hoje realmente deputado está muito prejudicada então é o que a gente vem pedir realmente que vocês levantem essa bandeira que é apenas o começo é uma briga longa a gente sabe que Furnas o interesse realmente é na produção de energia o Marcelo não está aí mais né não está né mas eu queria tivesse feito uma pergunta para ele quanto tempo que as usinas termoelétricas funcionou no ano de 2017 e 2018 porque segundo informações as termas elétricas só funcionaram dois meses nos últimos dois anos que passaram sendo que as termas elétricas foram feitas para funcionar de quatro a cinco meses no período da seca e da baixa e como o governo estava sem dinheiro infelizmente o governo produziu e jogou nossa água para baixo e deixou o nosso lago de Minas Gerais seco como estava obrigado deputado obrigado a todos presentes e vamos para a luta pessoal obrigado Alisson vereador e a todos vereadores de Capitólio que se fazem presentes passa a palavra agora para a ilustre presença não só porque hoje é prefeito de cristais mas também pela história que ele tem na educação do estado de Minas Gerais como professor da Universidade Federal de Minas e representando aqui nessa audiência todos os prefeitos doutor Djalma Francisco Carvalho prefeito de cristais senhor presidente da mesa deputado professor Cleito em nome do qual eu saúdo os demais deputados aqui presentes em especial saúdo também o meu querido conterrâneo deputado Duarte Bechir filho da nossa querida cristais quero dar conta da presença aqui entre nós porque não foi citado pela mesa a presença da grande delegação que trouxemos de cristais praticamente seis vereadores de uma câmara de nove Leonardo Antônio Davi a presidente da câmara Rosângela o Divino Elias o Marcos Antônio Ribeiro a nossa secretária de assistência social e vários funcionários da prefeitura municipal de cristais nosso procurador jurídico que nos ajudam a conduzir aquela cidade eu sou prefeito da cidade de cristais com muito orgulho mas fui também orgulhosamente professor da Universidade Federal de Minas Gerais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais da disciplina hidroeletricidade da parte específica da hidromecânica das usinas então durante toda a minha vida estudei e lecionei essa disciplina para muitos alunos dentre os quais tem alguns que são deputados governadores o que muito me honra e que muita alegria me traz e é como professor dessa disciplina que eu quero falar eu gostaria muito que o senhor representante de Furnas estivesse aqui presente e infelizmente lamento a saída furtiva do mesmo não permitindo a nós que o interrogássemos sobre a fala do mesmo é muito fácil chegar e palavras mais palavras e de não dar oportunidade às pessoas para um mínimo de interrogação infelizmente no nosso país mineradoras e usinas hidroelétricas chegam aos nossos municípios expuliam degradam os nossos municípios desrespeitam as nossas comunidades e deles saem de maneira impune a síndrome de Blumadinho é o resultado mais recente desse tratamento desrespeitoso com o qual mineradoras e usinas hidroelétricas fazem com os nossos municípios me recordo muito bem ainda de quando as águas de fornas começaram a inundar as melhores e as mais férteis terras lá da minha cidade como aqui já citado muita tristeza muita desolação nós éramos um país rural muito mais rural do que urbano e a coisa foi feita de uma maneira extremamente desrespeitosa nossas terras foram avaliadas por níqueis por valores inconcebíveis e até hoje nos tribunais de Brasília nós ainda temos alguns casos de famílias que lutam para receber o dinheiro correto quando nós procuramos as furnas é comum a gente ouvir nós desapropriamos e pagamos desapropriaram a preço de banana tripudiaram sobre as nossas famílias de lá saíram e até hoje a maior reclamação que nós temos a fazer é a falta de diálogo é a falta de respeito pelos nossos municípios é a impossibilidade de discutir com esse mar de sigras anel ana anel ana que mais ministério de minas e energia o mar de burocracia o ns o mar de burocracia onde navegar no mesmo é quase que navegar pelo pelo cabo das tormentas lá no sul da áfrica é muito difícil isso tudo isso tudo cabo da da boa esperança o das tormentas é no sul da américa do sul né é porque das tormentas era antes aí virou a ser cabo da boa esperança quando o Bartolomeu Dias dobrou é o mesmo então é o mesmo né mas o que que nós vemos as usinas hidroelétricas elas se dividem praticamente em dois grupos aquelas usinas que se instalam em regiões montanhosas onde normalmente os rios nascem as vazões são pequenas e as quedas muito elevadas nessas usinas hidroelétricas normalmente é o único fruto do empreendimento é a geração de energia elétrica mas nas demais usinas aquelas onde vazões e quedas são de grande proporção são usinas que alagam imensas regiões tornando-se obrigatório tão importante quanto gerar energia elétrica que a água ali tenha um uso múltiplo que ela sirva para o turismo que ela sirva para o lazer que ela sirva para a irrigação que ela sirva para o turismo através de hotelaria gastronomia e esses empreendimentos todos foram realizados em grande proporção ao redor do Lago de Furnas o Lago de Furnas ele é recomendado ou era recomendado como um ponto turístico dos mais importantes do nosso país uma devastação total margeia o Lago hoje não só com hotéis com frequência mínima restaurantes prejudicados irrigação mínima fazendo com que aquela fala do representante de Furnas aqui ao dizer que quanto mais gerar melhor não é verdade para nós para nós eu tenho certeza de que o dinheiro que nós teríamos através das atividades do uso múltiplo da água eles seriam seguramente socialmente economicamente muito mais importante para os nossos municípios muito mais importantes mas infelizmente Ministério de Minas e Energia Aneel Ana nós quando conseguimos marcar uma audiência é quase como se um pobre súdito estivesse visitando a visitando a corte de um rei qualquer é um absurdo não é e postergar empurrar para frente é o que nós mais sentimos é por isso que a criação dessa frente parlamentar presidente Itamar Franco em defesa daquele que é um dos maiores patrimônios do estado de Minas Gerais um dos mais belos lagos não do Brasil do mundo o mar de águas que chamamos de mar de furnas é moldurado pela serra da boa esperança e por regiões onde as plantações de café milho e soja contornam esse tesouro precioso que nós temos nós precisamos de fortalecer a lago nós precisamos de fortalecer o lago de furnas essa frente parlamentar deputado Dalmo Ribeiro ela é de extrema e fundamental importância para nós lá e para o Brasil e para o estado de Minas não são só os 39 municípios que margem o lago ou os 54 que fazem parte da bacia hidrográfica que vão se beneficiar dessa riqueza então eu acho que é por isso que já nesse fim de tarde com a criação da frente parlamentar presidente Tamar Franco nossa luta mal começa deputado professor Creighton é aqui que nós estamos tendo de certa forma aquele momento de real batalha de real luta por um objetivo extremamente justo e pelo qual nós conclamamos cada um de vocês como formadores de opinião para nos ajudar a conseguir esse objetivo a cota 762 hidrologicamente falando ela é baixa nós estamos hoje com uma cota de 760 ponto 94 alguma coisa assim 761 e aqueles municípios que se situam mais no alto do lago eles ainda não receberam a água nós temos muitos pântanos muitas muita parte do lago descoberta com mortandade de peixes e onde se torna por natureza um criatório de doenças como a dengue nós precisamos de ser fortes de nos unirmos prefeitos vereadores população com os nossos deputados sabe para realmente darmos aquela região o respeito que ela merece porque o que falta hoje as agências que legislam que regulam o uso da água é respeito sensibilidade e acima de tudo uma vontade de fazer com que nossos desejos nossos sonhos não sejam dizimados e colocados sob a sola do sapato eu peço aos nossos queridos deputados deputado Antônio Carlos a todos que aqui estão a todos que tiveram a honra de ter votos nas nossas 39 cidades nós somos 1 milhão e 200 1 milhão e 500 mil habitantes nós somos 39 cidades às margens do lago 54 pertencendo deputados à bacia hidrográfica do lago de Furnas nós merecemos o mais destemido apoio de todos vocês e é o que nós mais esperamos para que tenhamos os nossos direitos respeitados muito obrigado obrigado muito obrigado doutor Djalma e também vou pedir que essas mesmas notas taquigráficas elas sejam enviadas a Furnas e como bem disse doutor Djalma nós ouvimos o representante de Furnas ele não permaneceu aqui mas vai chegar a companhia essas falas inclusive a democracia tem isso nós ouvimos as coisas fingimos que acreditamos e tocamos aí a vida quero passar agora a palavra para o vereador Paulão pela ordem comandante pode boa tarde a todos em nome do comandante Nicasso capitão dos portos de Minas Gerais quero agradecer o convite estar presente aqui nesse debate nessa audiência e dizer que o lago de Furnas ele é um ponto estratégico para a capitania dos portos em função da sua demanda e desde então da instalação da capitania dos portos aqui em Belo Horizonte no dia 5 de dezembro nós estamos atuando fortemente na região no lago de Furnas visando a segurança da navegação a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição de embarcações e devido a essa imensa importância estratégica operacional da região do lago de Furnas nós estamos analisando a implantação de uma base uma delegacia na região do lago de Furnas então só queria corrigir ao vereador de Capitólio que disse que a instalação da delegacia da agência seria na cidade de Capitólio não há nada definido a gente está fazendo uma análise da região então essa delegacia ela irá abranger a região de Furnas e a cidade em si que será lotada ainda está em processo de análise e definição então toda a região ali do lago de Furnas está sendo analisada então é isso aí eu queria agradecer a palavra obrigado obrigado ao Paulo Rafael Ambrosio que é o segundo tenente da Capitania Fluvial então agora sim vereador Paulão que é vereador da Câmara Municipal da cidade de Carmo do Rio Claro três minutos viu Paulão vocês me permitem eu vou só fazer uma quebra de protocolo aqui só para dizer uma estrofe da música do Zé Mulatto e Cassiano o nome dela é Represa veio o homem da Represa e disse com gentileza assine esse documento está desapropriado mas pode ficar sossegado que terá teu pagamento e por uma e por uma ninharia sem pensar no que eu sentia foi embora o elemento vieram calar minha boca uma quantia tão pouca que nem vale o sentimento a água veio subindo e o meu ranchinho sumindo como a já pedi socorro minha família chorou e a Represa empurrou eu aqui para cima do morro boa tarde a todos boa tarde ao presidente da mesa ao Dalmo Ribeiro ao Antônio Carlos que acabou de retirar eu agradeço muito porque eu fui o primeiro vereador no ano de 2018 a provocar este vulcão adormecido com a permissão do nosso prefeito Tionara com o José Eduardo que era o presidente da Lago e o Fausto que me deu essa oportunidade de levantar esse vulcão e hoje com o José Eduardo com o nosso amigo Liberto abraçamos junto e nós vamos até o final como a gente ouviu falar que da água eu não havia nascido eu nasci em maio de 63 meus pais me contaram muito sobre essa represa houve realmente muito choro e ranger de dente muitas pessoas suicidaram desgostaram da região venderam tudo do que a nossa represa como diz o nosso Marcelo teve aqui como se pagou alguma coisa não, não pagou nada não eles não fizeram nada até hoje para a nossa região quando eu levantava essa bandeira não era pensando somente na nossa cidade que tem 221 quilômetros quadrado atingido pelo Lago de Furnas nós não podemos pensar só em Carmo só em Capitório só em Barra não, nós temos que pensar no coletivo nas nossas 39 cidades que hoje sofrem com a baixa do nível da água lamento muito a própria fala do nosso Marcelo de dizer aqui que o nível do lago pode abaixar pode sim na medida que eles quiserem porque a geração de energia nós não consumimos mais do que 19% do reservatório da nossa represa então tem como eles fazer alguma coisa por nós e essa frente parlamentar que vocês abraçaram vocês podem ter certeza que nós as 39 cidades estará junto defendendo mais do que nunca essa cota 762 não é se ver em sua cota defendendo os nossos municípios que depende dessa água porque já sofremos demais com a vinda dela hoje estamos sofrendo o dobro com a saída dela da nossa região muito obrigado cota 762 é nós obrigado vereador paulão quero passar então agora a palavra para o leonardo vinha-se-asse que é vereador da cidade de varginha ex-presidente da câmara municipal representando aqui na mesa todos os vereadores presentes nessa audiência muito obrigado gostaria de cumprimentar a todos e a todas aqui presentes fazer aqui uma saudação especial e parabenizar ao deputado professor cleito oliveira e também ao deputado dalmo autores deste requerimento e também a todos os deputados que são signatários do mesmo um cumprimento especial também ao deputado cássio soares ao deputado betinho pinto coelho que se faz também presente nessa audiência que também abraça essa nossa ideia ao deputado duarte bexira antônio carlos arantes fazer um cumprimento especial também ao senhor paulo rafael que se usou da palavra ao prefeito de boa esperança lideraldo silva presidente da lago que também tem sido um baluarte nessa luta e na pessoa do prefeito de jauma carvalho eu queria saudar também a todos os prefeitos que se fazem presentes a doutora taise castro também gostaria aqui em meu nome cumprimentar de uma maneira toda especial a todos os vereadores que se fazem presentes entendo realmente a luta de todos vocês que tenho também como minha o vereador é aquele que está mais próximo da população e que é cobrado diuturnamente e algumas ações que até fogem da nossa alçada mas isso aqui deputado professor cleito demonstra realmente o compromisso de toda todo legislativo municipal que atendeu ao vosso chamado e de todos os que incrementam também essa frente em luta do que? de um patrimônio muito maior que não é o patrimônio somente de Furnas mas é de 39 municípios e todas as falas que foram ditas aqui dessa tribuna nós prestamos bastante atenção em dizer o que? o deputado Duarte disse muito bem que na época quando as águas foram inundando a nossa região e foram realmente tomando ali do nosso povo as terras mais férteis deixando-os em uma situação extremamente difícil e o que aconteceu posteriormente a isso foi realmente muitas mortes foram feitas vidas foram aceifadas muitas pessoas se suicidaram ou seja tiveram ali a ruína das suas vidas de lá pra cá nós fomos nos adaptando a vida do lago e fomos novamente empreendendo as margens do lago deputado cleito e hoje muitos empresários também estão quase a se suicidar porque vêem os seus empreendimentos e a sua vida que foi feita ali não tendo resultado ou seja muitos estão aí numa situação de calamidade pública e o que faz com que os nossos municípios percam significamente o poder de receita e da geração de emprego tão importante nós estamos em um momento no nosso país e necessitamos imediatamente de gerar empregos e eu tenho certeza que a geração de empregos em toda essa região que aqui está muito bem representada iria suprir e muito bem essa geração de energia que eu entendo ser muito insignificante em vista do prejuízo social que essa nossa região vem tendo portanto eu quero aqui dizer deputado cleito parabenizá-lo professor e da também a todos aqueles que se uniram nessa causa dizer que a criação dessa frente parlamentar tem realmente o apoio dos municípios nós estamos vendo aqui o apoio do estado e tenho certeza que se nós pudéssemos mobilizar também o poder federal nós iremos conseguir sim manter essa cota mínima do lago de furos que é o que todos nós almejamos nessa tarde quero então mais uma vez professor clito agradecer o convite e o privilégio a honra de estar aqui representando os nossos colegas vereadores como eu disse que sofrem na pele dia todo dia as cobranças que vem a geração de emprego a geração de renda e nós estamos aqui justamente representando uma população muito grande e que está depositando a confiança em nós para que nós possamos tentar resolver esse problema que é de toda a nossa região parabéns a todos os envolvidos e conte conosco também sempre em audiências que venham trazer benefício a todo o povo mineiro somos um povo só muito obrigado e boa tarde boa tarde mais uma vez obrigado pela presença deputado Leonardo Siasse e eu queria convidar para sua fala e depois até para permanecer conosco aqui na mesa José Eduardo Valori que é prefeito de Capitólio já agradecendo a sua presença prefeito por favor pode vir aqui em cima e ficar aqui conosco também como compositor dessa mesa uma boa tarde a todos professor muito obrigado pelo convite de subir aqui à frente desse auditório para poder falar alguma coisa vou tentar ser breve já estamos há muito tempo aqui nessa audiência pública mas enfim no seu nome cumprimento toda a mesa uma boa tarde senhoras e senhores olha eu vou tentar ir direto ao ponto em primeiro lugar eu acho que a iniciativa dos nossos deputados em criar essa frente parlamentar é de extrema importância e de uma simbologia que talvez muitos aqui não tenham se atentado Itamar Franco por mais que alguns digam que ele foi às vezes uma pessoa meio temperamental louco às vezes eu acho que nós estamos precisando de um pouco dessa loucura que o Itamar Franco representava porque foi Itamar Franco que teve a sensibilidade ao ver a usina hidrelétrica o lago de Furnas a empresa de Furnas ameaçada eu me lembro há pouco tempo eu estava chegado em Capitólio e foi Itamar que levou o comando da polícia militar se instalou aos pés do reservatório do DIC e falou aqui estou para garantir o patrimônio de Minas uma empresa que é mineira que nasceu em Minas e que tem que atender os interesses de Minas Gerais então é essa atitude que eu acho que todos nós homens públicos temos que agora encarar e fazer frente a essa situação eu acho que nós estamos aqui sim debatendo uma coisa não é de um interesse menor não nós estamos falando aqui de uma situação que se lá no passado Minas serviu ao país formando o lago de Furnas formando a empresa de Furnas que era uma necessidade do desenvolvimento econômico do país ter a geração de energia está na hora então do país olhar para esse canto de Minas Gerais nós já demos a nossa contribuição formamos essa capacidade geradora que foi fundamental sim e tem que continuar a ocorrer não estamos pedindo para o lago de Furnas parar de gerar energia hoje aqui também lamento a saída do nosso representante de Furnas aqui porque afinal uma audiência pública é um espaço de debate não adianta eu chegar aqui dar a minha opinião técnica ou seja ela qual for e me retirar o debate é fundamental é daí que gera a compreensão do problema e o que o outro está como nós sentindo na pele nós que representamos o nosso povo em cada município do lago de Furnas e eu tenho uma clareza muito grande se nós falamos que a cota mínima que defendemos é a 762 que significa 50% do reservatório que é gerado em 8 metros de coluna d'água faltariam ainda 12 metros quer dizer a usina é um funil daqui para frente aliás para baixo você tem uma queda acentuada do reservatório com uma geração pequena o que nós estamos desafiando a eles aliás me assustou muito aqui quando ele me fala de um estudo que a ONS patrocinou de uma maneira extremamente rápida ficou pronta agora no dia 10 sexta-feira a partir da provocação que nós levantamos com essa audiência pública que de maneira tão rápida se faz um estudo e aponta conclusões numéricas econômicas de dados ora deve ser de uma baita competência essa ONS porque em tão curto espaço de tempo produz um documento e vão pensar quando irão disponibilizar para nós eu acho que a mesa da Assembleia Legislativa dessa audiência tem que exigir e pedir que esse estudo seja colocado rapidamente à disposição que nós vamos estudá-lo vamos ver qual é a veracidade ou a profundidade desse estudo porque eu não entendo como é possível um pedido que é simples eu falo se a gente analisar furnas é 1 milhão e 200 mil megawatts acabamos de inaugurar no complexo do Rio Madeira a usina de Giral e Santo Antônio usinas que inundaram um sexto da área territorial do estado de Rondônia e produzem seis vezes mais 7 milhões e 300 mil megawatts então quer dizer nesse período de crise que o país não cresce que desacelera que não tem consumo de energia como que o complexo apenas ele do Rio Madeira não foi capaz de sustentar porque que nesse período tendo energia hidrelétrica que foi adicionada ao parque gerador brasileiro porque que nesse período vendo que o regime de chuva era baixo como falaram aqui desde 2013 14 por que que não preservaram esses lagos mãe como é o lago de Furnas então eu acho que tem muito mais coisa aí por trás eu acho que nós temos sim que entender que hoje do ponto de vista diferentemente do que o representante da Secretaria de Ciência e Tecnologia que falou é sim para a economia de Minas Gerais importantíssimo o desenvolvimento econômico daquela região e não é pouco nós estamos nascendo aqui como o deputado disse na pesquisa da época da Copa do Mundo mostrou claro o desenvolvimento potencial que era hoje é real que está acontecendo na região nossa Capitólio como epicentro talvez desse desenvolvimento pelas suas características hoje nós vemos essa realidade transbordar para inúmeros municípios da região e isso está trazendo um alento econômico que eu desafio eles a mostrarem aonde como na nossa região existe pleno emprego aonde que existe aumento da população de uma pequena cidade de toda uma região porque pelo desenvolvimento do turismo então nós queremos com a cota 762 ou que outra cota seja definida mas essa é uma indicação nossa que mostra então com argumentos que tem outra mas queremos a definição de uma cota porque isso é fundamental para a gente ter planejamento do desenvolvimento econômico e multifinalitário do lago como foi previsto na sua formação nós queremos então claramente o compromisso de todas as autoridades públicas da Assembleia de todas as lideranças de Minas Gerais que façamos e tenhamos como exemplo realmente não só no nome da frente Itamar Franco e vamos à luta com força com coragem e com loucura se precisar cota 762 muito obrigado prefeito já encaminhamos aqui um requerimento solicitando a ONS que nos disponibilize esse estudo para que nós tenhamos conhecimento sobre o mesmo vou passar a palavra para o Robson Napier Borchio que representa aqui o ministro do turismo ele é secretário nacional de estruturação do turismo e veio nos dar a sua palavra bom dia a todas e a todos eu antecipadamente peço desculpas eu interrompi uma reunião que eu estava participando essa reunião daqui hoje não estava na minha programação então já peço desculpas que eu vou colocar muito rapidamente essa minha participação aqui e não pretendo com um minuto sair daqui com alguma informação de conteúdo para que eu possa trabalhar nisso eventualmente lá no ministério do turismo eu conheço bem o problema já fui secretário de junho de turismo aqui em minas há algum tempo já fui do ministério de turismo também há algum tempo estou voltando e esse problema continua sempre eu ouço o problema ele é recorrente e a gente que é aqui de minas gerais nós que somos aqui de minas gerais conhecemos ele relativamente bem e eu queria dizer aos senhores ao deputado nem cumprimentei meu deputado mas vocês me desculpem pela mesa pela pressa que eu estou mas eu me comprometo o ministério se compromete a fazer um esforço diferenciado do que já foi feito até hoje para essa região nós temos estado lá presente obrigado e desde já me coloca a exposição para a gente marcar eu vou lá pessoalmente na hora que for necessário só semana que vem que eu tenho uma viagem não posso ir mas a partir daí a qualquer hora eu tenho toda a liberdade militar para a gente agendar alguma reunião lá na região para que eu conheça o resultado do que está sendo o esforço que está sendo feito aqui de que vocês estão discutindo para que a gente possa ter mais base para tentar ajudar é isso da minha parte peço desculpas mais uma vez prazer estar aqui com vocês nós agradecemos a participação a presença do senhor e vem para fortalecer ainda mais essa nossa luta algumas participações pelos canais de comunicação da casa o Rogério Alves lá de Arcos não dá para entender a ONS que conforme dados em seu próprio site no meio de janeiro de 2018 a usina de Furnas estava com a defluência alta baixando o seu nível e ao mesmo tempo a usina de Itaipu estava com os vertedouros abertos por que então não gerar essa energia em Itaipu ao invés das usinas do Rio Grande pergunta bastante pertinente aí do Rogério também o deputado professor China deputado perdão vereador professor China de Ibiraci podemos incluir nessa mesma discussão o reservatório da usina Mascarenha de Moraes já muito bem discutido e falado aqui pelo deputado Cássio Soares eu passo a palavra agora para o prefeito de Cássia Marco Leandro Almeida Arantes que vai assumir então a palavra nesse momento Boa tarde a todos em nome do Dalmo cumprimento a todos os presentes as autoridades e muito foi falado e eu estou aqui representando a AMEG que é a associação da micro região dos municípios da micro região do Médio Rio Grande que é referente aos municípios de Passos São Bastista do Glória Delfinópolis Cássia e Ibiraci então nós solicitamos ao ao presidente da Lago que nos incluísse nesse processo porque nós já começamos a sofrer muito antes que foi em 1952 na época inclusive que meu pai era prefeito na cidade nós sofremos muito a indenização e todo o impacto que se impõe nessas construções como bem mencionou o professor infelizmente lá em Mascarenhas professor nós somos de fio d'água então todas aquelas plantações belíssimas que nós tínhamos de arroz que era um grande celeiro de mina minas foram todas alagadas através de depoimentos de moradores que eu quero deixar com o presidente da mesa que é um nós filmamos vários depoimentos de moradores que estão sendo impactados na região para que traga a emoção do que quer viver naquele ambiente e eu acho que todas as outras cidades que margem o Largo de Funas e o nosso também são impactadas mas é ver na cara deles da forma como que eles estão sentindo é muito bom a gente ter essa audiência obviamente mas a base na sua expressão tem que ser demonstrada podemos ver neles o sentimento de frustração ansiedade e impotência frente ao descaso com que estamos sendo tratados pelos órgãos reguladores do sistema operacional do sistema elétrico nacional sabemos que todos receberam indenizações em algumas ou outras não receberam e os municípios também foram compensados na época da construção do reservatório e que a água nesse empreendimento serve para gerar energia no seu curso o impacto social na época foi transformado em oportunidades e se concretizaram transporte de produção agrícola por embarcações turismo piscicultura irrigação esporte aquático indústria de equipamentos náuticos indústria de construção civil e empreendimentos imobiliários à margem do lago dentre outros vida estão sendo colocadas em risco a falta de embarcações intensifica o uso de caminhões aumentando o tráfego nas estradas rurais que não estão sendo e não foram dimensionadas para esta condução o transporte escolar é intenso e crianças estão expostas aos riscos decorrentes dessa atividade falta planejamento de informação no tempo hábil e recursos tão escassos para tratar do problema com urgência devida causa insegurança a todos estamos no escuro as pessoas devem ser tratadas como foi bem dito aqui com respeito que merecem com respostas simples e claras porque as águas estão nesses níveis inaceitáveis quando voltará ao normal qual será a forma de comunicação no futuro existe esperança podemos investir em piscicultura como o Cássio agora está inaugurando no dia 17 de maio o segundo frigorífico com o CIF do Estado qual o impacto do assinoreamento da represa com constantes variações senhores deputados contamos com vocês para que encontre caminhos para resolver esse problema que compromete a nossa reputação como homens públicos que é a transparência no trato com a população agradeço aos vereadores de Cássia que estão presentes com o presidente da Câmara o Priminho a Luciana o Ricardo e o Ipinho e mais a prefeita de Delfinópolis a prefeita de Pratapos a Sueli e a Nilcinha que me que me impuseram essa essa dura batalha de trazer que nós somos pequenos mas sofremos o mesmo efeito de Furnas quero agradecer a participação do Marco Leandro prefeito a sua palavra a sua fala ela me remete aqui a um pedido também para casa que nós possamos enviar as notas taquigráficas dessa audiência para o Ministério Público os impactos sem problema os impactos e o senhor relatou além de todos os impactos ambientais além de estudos comprovados de que a diminuição da cota do lago da margem do lago faz com que nós tenhamos um aumento considerável de casos de dengue nos levam a discutir juntamente com o Ministério Público que a diminuição a diminuição da cota do lago faz com que nós tenhamos aí um crime e por isso se for necessário nós vamos partir também para a esfera judicial contando com o Ministério Público aqui do Estado de Minas Gerais o vereador Paulão citava um verso e eu me lembrava de dois mineiros sai Guarabira mas para contrariar sai Guarabira se depender da luta aqui dessa tarde o mar não vai virar sertão queria convidar o Victor Costa que é diretor presidente da Associação dos Empregados de Furnas pode ser onde você quiser lembrando que nós estamos já há algum tempo ao vivo na TV a Assembleia e queremos saudar todos os mineiros e mineiras que estão nos acompanhando por esse importante canal de comunicação boa tarde a todos inicialmente queria saudar ao presidente da mesa aos requerentes da audiência pública na Comissão de Minas e Energia aos deputados presentes aos prefeitos e vereadores presentes ao todo o povo de Minas Gerais muitos desses prefeitos e vereadores eu vi aqui o prefeito de Capitólio os diretores da Lago da Meg da Mog da Mog e da Amuso nós estivemos juntos em uma outra luta primeiro minha solidariedade à luta de vocês mesmo porque qualquer luta que possa atingir empregados de furnas a associação dos empregados de furnas vai estar presente então assim se a gente está falando hoje da região dos 39 municípios lindeiros onde tem 14 balsas de furnas muitos desses 1 milhão e 200 pessoas são trabalhadores de furnas e suas famílias trabalhadores diretos e indiretos e são atingidos e dependem do desenvolvimento econômico da região mas como eu disse eu não falo por furnas eu falo pela associação dos empregados de furnas e nesse sentido que eu digo que por mais que nós tenhamos números pujantes né energia de furnas chega a 63% dos lares do Brasil furnas está em 15 estados da federação e no distrito federal apesar da nossa raiz estar aqui em Minas Gerais e esses 15 estados e distrito federal respondem a 81% do PIB gerado no Brasil então são números voluptuosos mas a gente conhece furnas de verdade e eu tenho aqui o prefeito São José da Barra que não me deixa mentir quando a gente viaja nas instalações de furnas e percebe a importância da empresa para o desenvolvimento regional para o desenvolvimento de cada uma das cidades e é essa furnas que a gente quer uma furnas desenvolvimentista parceira das regiões onde ela tem ela tem empreendimentos mas essa furnas hoje passa por ameaças nós falamos aqui de Itamar Franco podemos citar também Aureliano Chaves desde 21 de agosto de 2017 nós voltamos a ter a mesma ameaça do fim dos anos 90 de tentativa de privatização de furnas todos os senhores devem ter conhecimento com a mudança no governo federal achamos que isso ia adormecer o atual ministro de Minas e Energia sustenta que o texto de privatização da Eletrobras e de Furnas chega em Brasília no mês que vem a partir disso eu venho aqui mais uma vez eu sei que está no nosso DNA a luta a resistência foi assim no final dos anos 90 foi assim durante o governo Temer mas não custa lembrar e conclamar mais uma vez isso é uma luta suprapartidária a todo o povo mineiro e a todas as grandes lideranças de Minas Gerais para lutarmos juntos contra a privatização de furnas porque se hoje nós temos dificuldade de sustentar uma discussão como essa nós ainda podemos sustentar uma discussão como essa porque vivemos num ambiente democrático se amanhã ou depois o Lago de Furnas for concedido a um grupo estrangeiro ou um grupo chinês que é o que se cogita a nossa dificuldade será bem maior nós teremos aproveito para falar nas próximas semanas em Brasília onde essa discussão a respeito da cota 762 já está muito forte através do deputado Diego Andrade deputado Emidinho Madeira como a senhora falou nós teremos o lançamento da frente parlamentar mista em defesa de Furnas frente ampla onde todos os pleitos podem ser colocados ainda não temos uma data correta mas eu já anuncie para os senhores que agora com a assinatura do deputador Dair Cunha temos 366 assinaturas é a maior frente parlamentar dessa legislatura é do tamanho que Furnas merece que Minas Gerais merece e para finalizar eu anuncio também que da mesma forma que foi criada aqui uma frente parlamentar Itamar Franco a Associação dos Empregados de Furnas está lançando falamos com o Instituto Itamar Franco há duas semanas está lançando nesse mês acabou de passar em Assembleia Geral da Associação a criação da nossa condecoração máxima condecoração Itamar Franco que ela vai ser proferida a todos aqueles que tiverem destaque na defesa de Furnas e tenho certeza que muitos dos senhores aqui serão condecorados é isso gente muito obrigado por Furnas por Minas pelo Brasil boa tarde agradecemos a participação do Vitor muito obrigado Vitor ainda mais pela notícia que nos traz de que também há uma frente parlamentar já sendo criada nós vamos aqui também fazer o esforço para que a gente chegue no número de assinaturas que chegou a frente parlamentar de defesa da pesquisa ciência e tecnologia que contou com 75 assinaturas nessa casa esse é o desafio nosso deputado Dalmo pela ordem senhor presidente senhor presidente convidados mais uma vez eu queria aqui fazer uma sugestão como nós tivemos aqui a ausência dos principais órgãos que que determinam a política de vazão da água de geração de energia né operador nacional do sistema agência nacional das águas enfim e tudo mais eu queria propor talvez para essa comissão de minas e energia da assembleia legislativa de minas solicitar uma visita até esses órgãos se eles não vieram até nós que vamos nós até eles cobrar seja necessário e vamos fazer o que for preciso né não vamos ficar aqui aguardando que eles nos tragam a solução e vamos nós até eles levar a nossa reivindicação necessidade essa harmonia uníssona que estamos todos aqui reivindicando para que a nossa região nosso estado de minas gerais não sejam prejudicados por burocratas que ficam atrás de mesas tomando decisões em cima de planilhas e de números meramente conhecer o cidadão conhecer a pessoa conhecer o trabalhador conhecer o nosso meio ambiente é fundamental para que as pessoas possam também tomar uma decisão atrás das mesas então dessa forma eu gostaria de solicitar que essa comissão de minas e energia solicitasse agendamento tanto na ONS quanto na ANA muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Cássio Soares já estamos providenciando esse requerimento para essa visita e dizendo ao senhor e aos senhores que nós precisamos no dia que marcarmos essa visita da presença também dos senhores prefeitos senhores vereadores que estiveram aqui nós vamos uma grande comissão representando os interesses de Minas Gerais parabéns deputado Cássio Soares por essa iniciativa queria convidar o João de Assis que é representante do Clube Náutico Formiguense para a sua fala boa tarde a todos eu quero você econômico nos cumprimentos e na apresentação porque o que eu gostaria de falar precisava de um pouco mais de tempo muito obrigado ao deputado Cleito por essa oportunidade e ao presidente da Lago na pessoa dos quais eu cumprimento todas as autoridades e principalmente eu quero manifestar minha gratidão a todos que compareceram aqui para prestigiar essa reunião aqui concordo exceto a fala do representante de Furnas eu praticamente concordo com tudo que foi falado aqui só que acho que falou-se muito do passado lamentou-se muito e eu gostaria de focar a minha fala nessa pequena oportunidade no que o Lago pode representar para o futuro que ele já representa agora que pode representar para o futuro a Thais representante aqui do circuito do Lago de Furnas citou muito bem aqui um exemplo de Portugal cuja economia foi só erguida pelo turismo e nós aqui em Minas nesse momento nós que já não temos mais diamante que já não temos mais ouro que os minérios de ferro é melhor nem falar nesse momento não pode continuar subestimando a importância do Lago de Furnas enquanto ferramenta de atração de riqueza a Thais cita Portugal e eu quero dizer o seguinte as coisas não acontecem por acaso eu vou citar só um exemplo de Portugal Portugal para fazer uma hidrovia turística no Vale do Rio Douro nos anos 70 eles investiram na construção de cinco eclusas três das quais com mais de 30 metros tem uma que tem 35 metros de altura só para fazer uma hidrovia turística de 200 quilômetros agora imagina quantos milhares quantas centenas de quilômetros de hidrovia turística o Lago de Furnas tem e o Lago de Furnas tem uma importância muito se fala da importância do Lago de Furnas devido a sua proximidade com os mercados é verdade Grande BH Campinas Ribeirão Preto e tudo mais é importante mas o que é mais importante no Lago de Furnas enquanto polo turístico e pouca gente se atenta por isso é a proximidade que ele tem com praticamente com os principais atrativos turísticos de Minas Gerais porque quem é do ramo turístico como a Thais sabe muito bem disso na perspectiva de quem vem de outro estado ou que vem de outro país 200 quilômetros é considerado perto e o que eu quero dizer com isso deputado é que o Lago de Furnas ele está a menos de 200 quilômetros de Inhotim ele está a menos de 200 quilômetros de São João del Rey e Tiradentes ele está praticamente junto ao Circuito das Águas a São Tomé das Letras a Monte Verde a Serra da Canastra nem se fala ele está junto então o que que falta para completar esse conjunto de atrações para que o turista venha para aqui e possa ficar aqui um mês um cruzeiro turístico pelo Lago de Furnas só nesse trecho sem falar nas belezas porque o Lago de Furnas é considerado pela revista Náutica a maior publicação do ramo no país como uma das melhores águas para navegação de recreio e a navegação de recreio é o segmento de lazer que mais atrai riquezas no mundo porque a Thais cita aqui os 200 quilômetros mas quem conhece hoje é muito conhecido os quênios de Capitólio que são maravilhosos mas se você navegar por exemplo no Vale do Rio Santana entre formiga e cristais pouca gente conhece quanta beleza existe ali já citaram aqui por exemplo o nosso potencial da agricultura os cafezais a Serra da Boa Esperança o que nós temos planta-se em formiga na região do Farol pouca gente sabe que o Lago de Furnas tem até farol graças ao altruísmo do empresário Pedro Gustavo Pedro Gustavo de Andrade nós temos um farol e nessa região deputado planta-se girassol e você vai na mesma época da florada dos girassóis em Furnas e as nossas agências de turismo estão vendendo pacote para o exterior para ir se ver aos campos de lavanda da França que são maravilhosos sim mas a grande diferença é que a França sabe vender o seu produto e Minas não aprendeu a vender o seu ainda portanto o que nós estamos aqui implorando as autoridades brasileiras principalmente as autoridades mineiras nesse momento não se quer investimento nós sabemos que tem crise nós não estamos aqui pedindo nada com dinheiro nós estamos pedindo aos políticos saliva e tinta de caneta é só isso aliás tinta de caneta vai dizer só o ministro nós estamos dizendo agora só saliva porque a infraestrutura do Lago de Furnas está toda pronta as rodovias estão prontas o aeroporto tem em Varginha tem em Campo Belo tem em Piuí talvez alguma quer dizer temos toda a infraestrutura temos esse mercado falta uma política verdadeira para isso e falta o principal nesse momento segurança aos investidores porque não pode acontecer é o que aconteceu com o nosso amigo Paulo Coelho ali que investiu na compra de terreno investiu na construção do barco porque quando eu falo em cruzeiro não estou falando em navio de mil pessoas nós precisamos de embarcações para que caba um ônibus para começar a embarcação de 50 no máximo de 200 pessoas para fazer esses turistas intercalando com os ônibus até porque os dormitórios não se está pensando em cruzeiro para a pessoa dormir nas embarcações mas dormir nas pousadas estratégicas dentro desses determinados roteiros e é isso que precisa agora o que aconteceu com o Paulo que investiu no barco e está lá encalhado até hoje enquanto não houver uma segurança institucional os investidores não virão é isso que precisa fazer é só segurança nessa cota portanto o lago é tão importante para Minas que se o governo de Minas investisse na construção de uma nova usina ainda compensava e nós não estamos precisando de nada disso nós estamos propondo apenas que se use o lago do meio para cima que vai gerar até mais energia quer dizer não implica na redução de energia não implica em nada implica em vontade implica em uma política que realmente com essa mobilização nós estamos convencidos de que podemos reverter com essa mobilização política que aqui se inicia porque eu já vou encerrar e queria mas também lamentar a ausência do representante de Furnas e fazer o nosso apelo eu acredito que a nova direção de Furnas vai ter uma nova visão o Brasil está vivendo novos momentos porque Furnas tem um débito muito grande com todos nós com Minas Gerais Minas Furnas foi gerada foi criada por Juscelino foi para gerar riqueza e gerar orgulho para os mineiros nos últimos anos ela gerou indignação gerou propina para políticos sem vergonha gerou um tanto de coisa que não é isso que a gente se espera dela e ela também não é dona do lago muito pelo contrário o lago Furnas pertence ao povo brasileiro portanto o lago é nosso muito obrigado muito obrigado agradeço a participação e o que nós temos que reforçar no nosso discurso é a palavra lago não é reservatório como foi dito aqui pelo representante de Furnas é lago e eu quero convidar aqui doutor Paulo Coelho doutor Paulo Coelho está dizendo que o que foi indenizado foi terra não foi indenizada água muito bem doutor Paulo inclusive doutor Paulo trouxe até um questionamento aqui se a água é o maior atrativo turístico do mundo a falta dela é a interrogação queria então convidar para as suas considerações o Douglas do Bordado que é coordenador político do Avante só queria corrigir com uma injustiça é que eu vim representando o empresário José Afonso de Alencar eu peço desculpa por terem citado que pediu José Afonso de Alencar ele está doente hoje mas ele foi o primeiro empresário ele fez o primeiro empreendimento turístico em Furnas obrigado pela oportunidade eu que agradeço boa tarde a todos gostaria de cumprimentar aqui aos deputados que compõem a mesa na pessoa do deputado estadual Cássio Soares que é um deputado atuante na nossa região e que sempre está visitando o meu querido município de Areado cumprimentar aqui aos demais presentes na pessoa do prefeito Tchão Nara que é um prefeito exemplar que eu tenho orgulho de ser amigo e poder estar junto nessa batalha aqui em defesa do lago de Furnas com ele eu ia ser muito breve porque eu preciso fazer só um apelo uma reivindicação aos prefeitos e vereadores mas aí a gente vai ouvindo aqui os oradores e a gente ouve algumas coisas aqui e fica perplexo porque eu já eu pensei que a questão da privatização de Furnas já era um caso encerrado ano de 2017 2018 a maioria dos prefeitos que estão presentes aqui lá em São José da Barra está aqui o prefeito Serginho o povo lutando os políticos da nossa região unidos nessa luta para que não aconteça a privatização de Furnas e aí alguns políticos do nosso país não querem entender que a privatização de Furnas ela não é benéfica à nossa região à Minas e ao Brasil enfim é muito difícil saber o que passa na cabeça de alguns políticos como eu disse eu moro em Areado que eu acredito que seja um dos municípios mais prejudicados pela falta da água porque devido a nossa topografia quando a água vem subindo o nosso município é um dos últimos a água chegar ao seu nível normal naquela região ali do Lago de Furnas deputado professor Clayton é um prazer estar aqui falando com o senhor tendo esse primeiro contato que é ali de um representante nosso também que hoje mora em Varginha a gente ouve aqui o representante de Furnas e ouve cada coisa que não dá para entender se aumentar o nível da água a energia vai ficar mais cara diminui o povo paga mais aumenta o povo vai pagar mais ou seja no final das contas quem paga tudo é o povo tudo fica por conta do povo eu quero aqui Cássio pedir aqui o teu apoio Dalmo deputado Clayton a todos os prefeitos e vereadores aqui da nossa região eu quero encabeçar uma frente popular em defesa do Lago de Furnas quero que cada prefeito cada vereador quando for vir nessas audiências em todas as reuniões que aconteceram em defesa do Lago de Furnas traga um empresário do ramo hoteleiro um empresário da piscicultura e qualquer pessoa que esteja dependendo do Lago de Furnas assim como todos nós dependemos porque assim Cássio são mais vozes nos municípios mais pessoas vão ter acesso e vão ficar sabendo da luta da defesa dos prefeitos dos vereadores e dos deputados aqui no mais eu quero agradecer a oportunidade parabenizar a todos os deputados o deputado Cássio está aqui desde o início não saiu o presidente o deputado Cleiton o deputado Dalmo muito obrigado por essa oportunidade que Deus os abençoe e vamos à luta cota 762 já muito obrigado a presidência indaga aos convidados se desejam fazer uso da palavra para suas considerações finais e passo a palavra agora para o deputado Cássio Soares senhor presidente apenas para não estender mais mas não deixar de agradecer aos nossos convidados a todos aqueles que vieram que mandaram suas manifestações através da internet mas dizer que a nossa responsabilidade é muito grande o parlamento mineiro a Assembleia Legislativa de Minas Gerais ela está imbuída dessa responsabilidade desse compromisso com a população mineira com a nossa região com a minha região sudoeste sul de Minas e é nesse somatório de esforços que nós vamos conseguir superar as dificuldades os obstáculos e devolver a Minas Gerais aquilo que é importante o respeito e a justiça assim como eu disse anteriormente e nós temos muita coisa a explorar ainda o nosso turismo ele está praticamente nascendo antes existia um turismo e o Zé Eduardo sabe aqui prefeito de Capitólio os amigos de Capitólio de Guapé enfim de Carmo do Rio Claro todos os municípios que estão atuando no setor do turismo estão percebendo que agora que a nossa região está sendo descoberta pelo Brasil e pelo mundo e assim nós precisamos ter um cartão postal adequado representativo apresentável então nós vamos continuar brigando em momentos de crise conforme estão passando estamos passando no nosso país enormes desempregos era para esse tema ter um olhar mais atento por parte dos representantes federais é lamentável com que o representante do turismo tenha passado aqui de forma celere ficou aqui talvez cinco minutos tudo não se preparou tanto mas esse assunto é um assunto que diz respeito sobretudo a questão do Ministério do Turismo o Ministério do Turismo deveria ter participado aqui de forma mais ativa assim como o ONS e a ANA já dito aqui anteriormente também estou apresentando o requerimento para que a gente possa aprovar indo até Brasília e Rio de Janeiro respectivamente levar essas reivindicações e sermos verdadeiramente vozes da população mineira é isso que nós queremos e devolver a Minas Gerais o orgulho de ser mineiro e trabalhar para que o nosso turismo seja um turismo próspero nós sabemos que países históricos como os países da Europa vários outros tem no turismo uma mola propulsora para o desenvolvimento e porque nós não apostarmos também que o turismo é a possibilidade de termos o desenvolvimento adequado a geração de emprego e renda para toda a nossa população mineira muito obrigado senhor presidente principalmente a vocês prefeitos vereadores vereadores e prefeitas que se deslocaram e vieram trazer sua participação aqui um grande abraço bom retorno a todos passo a palavra para suas considerações finais o deputado Dalvo Ribeiro muito bem a minha palavra final é de agradecimento iniciamos aí com vocês auditório lotado como ainda permanece até agora prefeitos prefeitas vereadores as autoridades para debater esse assunto tão importante eu fiz muitas anotações e para mim foi um aprendizado cada dia mais estou no parlamento há 20 anos hoje eu tenho a honra de ser presidente da comissão de constituição e justiça onde passa todos os projetos para dar o início buscando a norma jurídica e tantas colocações manifestações importantes que foram aqui eu quero em primeiro lugar manifestar a nossa preocupação quando protocolamos essa demanda eu protocolei na comissão de meio ambiente e o professor protocolou o recurso o pedido na Minas Energia um e outro ambos com o mesmo propósito conversamos muito e por que não iniciarmos agora hoje esse importante debate onde pudemos ouvir os prefeitos trazendo inclusive as suas colocações as suas dificuldades no enfrentamento a palavra dos deputados também que conhece bem a região então nós estamos iniciando uma grande constituição ontem eu fiquei pensando a noite quando estava redigindo o pedido para a frente parlamentar que nome poderíamos dar a frente parlamentar quando eu vim para a Assembleia em 1999 era o nosso governador o prefeito Itamar o nosso governador o presidente Itamar Franco convivi com ele como governador de Minas quatro anos aprendi muito aprendi a respeitar furnas aprendi a respeitar o cidadão a dignidade e principalmente o ordenamento jurídico da valorização dos municípios todas as vezes que falava furnas ele com certeza levantava sua voz fazia muita questão e pude acompanhar com ele audiências públicas não somente aqui na Assembleia mas em todo o Brasil que ele é um grande conhecimento como engenheiro para debater a importância significativa de furnas particularmente para Minas e para o Brasil e rascunhando o prefeito eu pensei vamos homenagear aquele que com certeza também muito trabalhou que o seu sonho com certeza é para preservar acima de tudo o que nós temos de bonito de bom e principalmente de um produto que com certeza é intocável que é o trabalho de cada um dos municípios através de tantas ações que foram feitas essa denominação de presidente Itamar Franco a nossa frente parlamentar com certeza ela será consistente ela será duradoura permanente estava conversando aqui com o nosso presidente Ideraldo estamos iniciando aqui vários eixos de trabalho que iremos fazer a nossa frente para todos precisamos de vocês a lago nosso presidente o prefeito de Cássia que estava aqui agora há pouco que manifestou também que representa a sua associação que é importante eu acho acima de tudo nós temos que trazer os ensinamentos de todos prefeito de Cristais prefeito de Capitólio todos os prefeitos estamos acertando aqui o turismo que muito bem lembrado então nós estamos discutindo iniciando construindo uma pauta bem fundamentada para que a Assembleia Legislativa através da Frente Parlamentar presidente Itamar Franco em defesa de Furnas Lago de Furnas poderá ser efetivamente para que possamos discutir vários eixos de trabalho e aqui sim podemos iniciar rapidamente com o prefeito que nós vamos colocar à disposição de vocês as alternativas econômicas nós vamos discutir a Rota 762 a Hidrovias Habitação Saúde Desenvolvimento Turismo vamos iniciar com todos vocês uma construção de propostas para que esta Frente Parlamentar também com a nossa Associação Regional possa dar o fortalecimento necessário através de Furnas através do Ministério através da ANA ANATEL todos ANEL todos é isso que nós estamos querendo a importância desse debate caríssimo professor é tão grande que estamos aqui 18 horas debatendo e se necessário fosse a plateia está aqui atenta trazendo sugestões de tantos que aqui puderam trazer os seus depoimentos temos muito a construir e eu quero que nesta tarde e noite a gente passe também um momento histórico uma página bonita com com certeza um lançamento da frente parlamentar estamos combinando com o prefeito que ele vai conversar com todos os senhores para fazermos o lançamento oficial da frente parlamentar quando quando for possível dentro do município que escolher a água escolher a lago escolher com a representante do presidente do ministro de turismo e de tantos outros convidados que teremos lá para fortalecer as nossas propostas então eu quero mais uma vez agradecer todos os pontos que foram alencados foram discutidos trazidos aqui eu gostaria também presidente que as notas taquigráficas desta importante audiência fossem encaminhadas também para a nossa frente parlamentar para que tenhamos início também de tudo que aqui nós pudemos discutir trazer de depoimentos ela possa caminhar e a frente parlamentar ela será constante a participação efetiva da lago da nossa associação regional dos prefeitos das associações dos empresários de vereadores ela terá com certeza esse timoneiro que poderá com certeza garantir a porta-voz junto a Brasília junto as ações necessárias é isso que nós estamos querendo fazer é muito importante sim debater com temas tão necessários que Minas precisa estamos vivendo uma dificuldade muito grande senhores prefeitos estão aqui acompanhando toda dificuldade tudo que vem ocorrendo com o governo Zema que com certeza tudo tem feito para cumprir os compromissos com os senhores prefeitos em decorrência do acordo que a M&M fez com todas as dificuldades tenho certeza também que o governo do estado vai estar interagido nesse momento importante na reconstrução do pensamento e principalmente nos ideais do nosso saudoso Itamar Franco então eu quero agradecer a presença de todos agradecer professor Creito que foi um prazer nós caminharmos juntos vossa excelência de uma comissão eu de outra e hoje estamos coroando o êxito todos prefeitos todos estão aqui e logo logo todos nossos deputados que fazem parte também da comissão a ideia foi nossa mas todos os deputados é uma frente super partidária em defesa mesmo do Lago de Furnas em defesa da soberania nacional em defesa de Minas do Brasil é isso que nós vamos fazer prefeito nos conte conte conosco vamos marcar brevemente o grande lançamento em nome de Itamar Franco em nome de Minas e do Brasil em defesa do nosso Lago de Furnas muito obrigado vamos com Deus obrigado obrigado deputado Dalmo Ribeiro queria só mencionar aqui a presença do Paulo Bustamante que é diretor geral da executiva promoções e eventos uma importante empresa turística estava na audiência com o ministro do turismo e agora se faz presente aqui também chegou o Igor Araújo que é presidente da federação dos circuitos turísticos de Minas Gerais que aqui foi muito bem representado pela Thais de Castro quero dizer para os senhores também para as senhoras que se encontram aqui já assinadas os requerimentos que foram propostos durante essa audiência e que serão depois aprovados pela comissão de Minas e Energia já que nós precisamos do quórum para aprovação juntamente com o deputado Dalmo Ribeiro como ele bem disse ele na comissão de meio ambiente ou na comissão de Minas e Energia nós fomos os propositores dessa audiência eu também sou membro da comissão extraordinária que com a Duna dialoga muito bem com aquilo que nós estamos discutindo aqui nessa tarde que é a comissão de turismo e gastronomia uma comissão que foi implantada nessa casa por um esforço do nosso presidente Agostinho Patrus que teve a visão nesse momento de perceber a importância que o turismo tem nesse cenário de crise mas que pode ser uma mola propulsora para retirar Minas Gerais da situação onde ela se encontra precisamos descobrir Minas como dizia muito bem o deputado Cássio Soares os mineiros precisam conhecer a beleza do lago de Furnas eu sempre digo que nós não precisamos ir para o mar nós não precisamos ir para as praias quem conhece os cânions de Furnas quem já teve a grata satisfação de navegar pelo nosso lago sabe muito bem prefeito José o que Itamar Franco sentia no seu coração eu não chamaria Itamar de louco eu chamaria Itamar de um entusiasta e um apaixonado pelas coisas de Minas Gerais é por isso que em nome de Itamar Franco como muito bem o deputado Dalmo teve essa brilhante ideia de dar a essa frente parlamentar homenageando aquele que se esmerou que se esforçou para proteger esse patrimônio que é nosso que é dos mineiros e por isso que incisivamente eu disse no início dessa reunião nada contra o Paraná nada contra São Paulo nada contra a hidrovia Paraná-Tietê mas não é um problema nosso nós estamos aqui para defender aquilo que é patrimônio dos mineiros Furnas ela tem uma dívida moral ética patrimonial social ela tem uma dívida com Minas Gerais e essa dívida ela não será paga nas costas do povo de Minas Gerais essa dívida não será paga com a redução da cota do lago essa dívida que Furnas carrega historicamente ela será devidamente cobrada por essa Assembleia Legislativa como nós dissemos aqui e eu não quero me alongar muito nós estamos apenas começando uma luta que passa pela não privatização de Furnas que passa pela preservação daquilo que nós reivindicamos é o mínimo nós inclusive estamos usando o termo é o mínimo o representante do governo do estado inclusive até eu corrigi aqui e falava que nós temos que criar uma legislação não temos já existe uma legislação pré-estabelecida definida que Furnas tem que cumprir o mínimo por isso prefeito Hideraldo presidente da Lago senhores prefeitos prefeitas vereadores vereadoras aos vereadores da minha cidade natal de boa esperança ao vereador Leonardo Siasse que representa a cidade que eu habito meu domicílio eleitoral Varginha e a todos os senhores e as senhoras podem ter certeza nós começamos aqui o início de uma guerra a primeira batalha ela já foi vencida que começa com a união dessa frente parlamentar juntamente com os senhores e as senhoras dessa frente popular que foi proposta a partir da cidade de Ariado é aquilo que nos anima a estar aqui nessa luta nós veremos os resultados em breve como homem de fé como homem da igreja eu confio na ação poderosa de Deus e é ele que está de certa forma nos conduzindo nesse momento porque nós sabemos o tanto que o nosso povo no sul de Minas no sudoeste de Minas tem sofrido tem sentido os efeitos da redução da cota e nós não nos reuniremos mais aqui para perguntar onde estão as águas do mar de Minas porque a partir dessa tarde a partir dessa audiência nós encabeçando essa luta iniciando essa luta veremos as águas crescendo subindo porque falta de chuva não é era falta de cobrarmos de quem deveríamos cobrar alguns não estiveram aqui mas como muito bem encabeçou essa luta e propôs essa visita o deputado Cássio Soares se eles não vierem aqui nessa casa nós vamos atrás deles nós vamos atrás desses burocratas usando as suas palavras deputado Cássio Soares atrás daqueles que não conhecem a realidade mas nós que conhecemos que amamos o lago que amamos Minas Gerais estamos imbuídos desse sentimento de mudança que como eu disse e repito começa nessa tarde muito obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado